Olá trevosos e trevosas, seres das trevas, aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E hoje a gente vai fazer um vale a pena ver de novo, vale a pena, eu acho que eu vou mudar esse slogan, é vale a pena tremer de novo, porque as histórias tremem a nossa carne e a nossa alma. Porque a minha convidada de hoje, ela já veio no podcast, no finalzinho de 2023, e assim, eu posso dizer com toda tranquilidade que foi o podcast mais visto, porque foi mesmo de visualização, é o podcast mais assistido, é o podcast cujos cortes pegaram todos mais de milhões de visualizações, tanto para vocês terem noção, o primeiro corte pegou 12 milhões de visualizações, tá? E ela também, eu acho que assim, ela não se assusta no trabalho dela, o trabalho dela pode assustar outras pessoas, mas não assusta ela, mas eu vou perguntar para ela, será que ela se assustou com o tamanho da fama que ela fez depois daquele podcast? Josi Tanato! Obrigado! Obrigado! Lembrei agora, lembrei agora claramente você falando, né? Ficou famosa! Tá famosa, reconhecida na rua agora, né? O seu pessoal tá me seguindo, começou a seguir no Instagram, começou a dar uma grande força, olha, eu te vi no Daniel, muita gente me procurando, aí eu fiquei com uma dúvida, eu quero perguntar alguma coisa e foi muito legal, e só te agradecer, obrigada! Ah, eu que agradeço você vir aqui de novo! Acho que o resultado foi por conta do seu carinho, do meu não, Josi, do seu, o mérito é seu! O seu respeito com o Atanato, o seu respeito com o nosso assunto, eu acho que a gente... Isso, na verdade, assim, foi um assunto que me encantou, sabe? Eu acho que o assunto me encantou, e quando eu vi o seu podcast, você me encantou com o seu jeito de falar. Vamos trocar elogios agora, mas não é elogios, mas é verdade, a sua oratória é muito boa, você fala muito bem, você prende, mas o principal não é só isso. A gente sabe que pra, né, a gente precisa ter uma boa comunicação pra gente prender as pessoas, mas a questão e os feedbacks que eu recebi dos meus seguidores foi, cara, que sensibilidade que tem a Josi, né? Que amor que ela tem pelo trabalho dela. Então, quando a gente bota esse amor no trabalho, a gente consegue passar isso pras pessoas, a gente encanta de maneira automática, né? É tão natural, né? Tão natural. A gente fala, meu Deus, você chega no restaurante, ela... Ah, eu te vi, a moça da limpeza. Aconteceu isso? Eu te vi lá no programa do Daniel Pires, você muito, muito, muito conhecido, né? Ai, que legal. Graças a Deus por isso. E aí o pessoal falando, e foi o que eu te falei, tirando dúvida, me procurando no direct, eu tirando algumas dúvidas, e foi bom ter voltado. Acho que ficou alguma coisinha pra gente ainda comentar. Ficou, não, Josi do céu, Josi, você não tem noção do que é a galera. A galera ficou brigando comigo. Mas, Daniel, como assim você encerra um podcast depois de uma hora e meia somente? Eles falam, tem que ter no mínimo três horas. Eu falei, ô gente, calma, a gente tem que ter gostinho de quero mais. É verdade. E é por isso que você tá aqui, né, Josi? De novo. Porque a gente precisa ter muito mais coisa pra conversar. E eu até falando agora, pensando aqui na minha cabeça que eu fiz agora no começo, foi até um pouco de prepotência da minha parte. Falar assim, você acostumou com a fama? Não é o meu lendacast que deu a fama pra Josi, não. Então, a Josi já tem um trabalho muito antigo aí, né, Josi? Muito longo, uma boa caminhada, né? Um começo árduo, né? Mas agora, graças a Deus, já deu tudo certo. E a gente é seguir fazendo da mesma forma, não mudar nada na humanização. A gente precisa trazer isso. E é bem legal ver o pessoal que segue você falando comigo assim, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Eu tinha medo, eu gosto das histórias mais fantasmagóricas ali, mas eu vi que a gente pode ter essa humanização. Já pensei em morrer com mais carinho, tinha medo. É, muita gente falando essas coisas. Muita gente já falou pra mim assim, nossa, quando alguém da minha família faleceu, até quando eu falecer, eu quero que a Josi cuide. Ou uma pessoa igual a Josi, né? Existem cartas, né? Parece que o pessoal faz declaração lá, que quer que eu cuide. Só que até aproveitar e falar pro pessoal que não é assim que funciona, né, Daniel? Não é a gente que escolhe. Uma pessoa falece em outro estado, e aí até eu me deslocar do Rio de Janeiro pra esse outro estado, chega lá o estado do corpo, já não vai me ajudar mais no procedimento. E não é tudo laboratório que abre as portas pra um outro profissional, né? Mas o pessoal tem bastante essa questão de só você vai mexer no meu corpo. Imagina, menina, que engraçado isso, né? A gente tá falando uma coisa que até a gente brinca da risada, mas é muito, é muito incrível você imaginar que uma pessoa, ela já tá fazendo planos, assim, né? Entre aspas, planos, pra depois da própria morte. Então, pra você ver que, por que as pessoas fazem esses planos do tipo, ai, Josi, eu quero que você cuide. Porque mesmo após a morte, é o que eu falei no outro podcast, existe uma vida, né, ali. Então, a gente não pode tratar, porque assim, ah, o Daniel morreu. Ah, joga em qualquer... Eu ouvia muito, eu ouço muito isso de muitas pessoas, da minha família. Ah, joga meu corpo em qualquer buraco. Gente, não é assim que funciona, né, Josi? Exatamente. O pessoal do podcast que veio me procurar, também ficou bastante surpreso com essa questão da tanatoestética. Nossa, mas é verdade que pinta a unha? Eu falei, sim, a gente pinta a unha. A família vai lá, pede, eu quero esmalte vermelho, eu quero esmalte rosa. Então, é legal trazer isso pras pessoas, né? Sim, tem, ah, se precisar, vai a própria manicure, que já está acostumada a colocar ali aquela unha de gel. Então, a gente não tem problema nenhum com isso, né? O importante é mostrar que o nosso trabalho está aí para atender as famílias. E, ô Josi, deixa eu te fazer uma pergunta mais específica. Você falou agora, assim, eu falei, que você está há um tempo nesse caminho, né, da tanatopraxia. Para quem não assistiu, né, já vale o adendo aí, para quem não assistiu, essa é a segunda participação, que às vezes as pessoas chegam agora, essa é a segunda participação da Josi. Eu tenho um apelido para você que é Josi Tanato, você não se importa? Não, nem um pouco. Josi Tanato, até pessoal da minha família fala, chama a Josi Tanato agora, Josi Tanato. E aí, então, para você que não assistiu o primeiro episódio, tem o primeiro, deixa aqui na descrição, tá? O primeiro episódio com a Josi, que foi um episódio incrível aqui no LendaCast. Essa é a segunda participação da Josi aqui. E aí, o que eu queria te perguntar, que você falou agora assim, eu falei, né, ah, você tem uma caminhada na tanatopraxia e tal, que não começou agora, né, tanto que você já é instrutora, você já tem os seus alunos, eu ia falar agora que, não de maneira pejorativa, mas você já tem os seus discípulos, discípulos de Josi, que aprendem com você e continuam com esse trabalho, mas você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, você falou assim, um começo árduo, foi árduo o começo, assim, para você nessa... Foi bastante árduo. Foi uma transição para entrar na tanatopraxia? Entrando, ah, quando eu conheci a tanato, aliás, quando ela começou a me reencontrar de novo, né, porque eu tenho certeza absoluta, que eu já fiz isso em outras vidas. Você falou isso. É, né, cheguei a comentar com você. Comentou. E quando eu comecei, foi árduo, né, porque você... Eu não conheci até ontem alguém que falasse eu quero ser tanatopraxista e tal, e quando eu conheci foi assim, paixão à primeira vista, mas trabalhei bastante, fui muito tempo estagiária. Quando eu falo árduo, não pelos óbitos, né, pelos corpos que eu trato. Não pelo trabalho em si, né? Mas talvez pelas pessoas que a gente encontra no meio do caminho, que tentam fazer a gente desistir, quando veem que a gente é diferente, né, quando veem que a gente tem empatia e faz de uma forma que a gente gostaria de que fizesse com os nossos, né? Então, acaba sendo um começo árduo, depois a gente vai se firmando e aprendendo a lidar com todas essas situações. Aí fica mais prático. Aí fica mais, né, mais boa. Hoje o meu foco são as famílias, né, são os corpos que eu trato, são os óbitos que eu trato, e pronto. E esse é meu foco. Você falou que... Na outra vez você comentou isso, mas eu esqueci de explorar esse lado. Mas você falou que você acredita, então, que a sua profissão, hoje em dia, ela não é de agora, dessa vida, né? Ela é como se fosse uma missão ou algo que você deixou da outra vida e que precisa ser feito nessa. Você acredita numa missão, assim? Que a sua profissão não é apenas uma profissão que você escolheu. Ah, quero ser tanato praxista. Não. Você acredita que vem de outras vidas. E eu recebi um recado há pouco tempo, né? Há poucos dias com relação a isso. Vem de outras vidas, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho vivências, lembranças, que são coisas que eu não passei aqui, que eu não passei aqui nesse tempo. Mas, enfim, há pouco tempo, há poucos dias atrás, eu recebi um recado, né? Eu fui procurada por uma seguidora. E aí ela falou pra mim, assim, olha, Josi, eu tava vendo um podcast seu, quem me apresentou o seu podcast foi uma companheira. E era o nosso podcast, o que eu tinha gravado com você. Éramos nós dois. E aí ela falou que ela teve uma, desculpa, uma visão, ela chama de canalização, eu não sei muito bem como denominar isso, eu não tenho esse tipo de experiência. E ela falou pra mim, olha, eu sou médium, e eu preciso falar isso pra você, porque isso está me incomodando há uns dias. E assim, Daniel, eu sei que muitas pessoas falam, ah, mas é viagem. Na hora que eu comecei a ouvir, eu falei, não, eu vou até o fim. Eu posso ali pensar, não, peraí, tem alguém viajando, ela tá viajando, eu acho que ela só tá imaginando coisas. Mas eu vou até o fim, eu vou ouvindo ela até o fim. E sabe aquela onda de arrepio que passa e vai passando, desculpa, eu fico arrepiada. Normal, eu também fico. Mexeu comigo fisicamente isso, na realidade. Entendi. E aí ela começou a me falar, que ela não ia me contar, até o momento que ela vê alguém ali, que ela é médium, vidente, super acredito nisso, né, nós temos médiums, videntes aí, maravilhosos. E ela disse que se apresentou um rapaz, pra ela, de mais ou menos 19 a 21 anos, ela me deu mais ou menos essa idade. E ele abre a camisa pra ela, né, muito magro, ela disse que dava pra contar as costelas dele. E aí ele, ai, desculpa. Você emociona, é um espírito? Sim. Ah, você falou, então o espírito se apresentou pra essa... Pra essa moça que eu não sei quem é, né, eu sei agora que eu coloquei o nome dela na agenda, e como tem o meu telefone, em vários locais, né, em vários flyers, né, de curso, ela me procurou. E aí ela falou pra mim, eu precisava falar com você, eu não ia falar, mas eu acordei com um homem, vestido de preto, com chapéu na cabeça, e dizendo pra mim, que eu tinha que levar isso pra você, que eu não podia segurar isso pra mim, e que eu tinha que fazer isso chegar até você, e eu acho que tem sentido, alguém falou pra mim, que tem um certo sentido isso, quando você tem uma, um aviso, né, uma revelação, você tem que levar até aquela pessoa. E aí ela começou a falar pra mim, que ele tirou a camisa pra ela, e nesse momento, desculpa, nesse momento ele pede, desculpa pra ela, e mostra, uma parte íntima dele. O espírito, meio que mostra ele pelado. Ali ele mostra uma parte íntima dele, ele mostra, né, aham, mostra o pênis dele. Não, ele mostra o ânus dele. Mostra o ânus dele. Muito machucado. E aí quando ela começou a falar, ai gente, vou engasgar várias vezes contando isso. Não, fica à vontade. E aí quando ela começou a falar pra mim, ela, quando ela começou a falar, quando ela falou dessa parte do corpo dele, que estava machucada, aquilo veio igual, sabe, eu falei, não tô acreditando no que eu tô escutando. E aí ele fala pra ela o nome dele, né, ele diz o nome dele, ele diz com o sotaque, exatamente do lugar que eu preparei ele, né, ele tem o sotaque, ela fala com o sotaque, ela bota o R, né, como se fosse, eu vou citar três nomes, né, pra não, é Marco, Marcelo, então eu vi ali que era... Sotaque no R, né, esse Marce. E eu falei, esse corpo eu preparei, e eu mandei ele pro Rio de Janeiro. Mas aí deixei, ela continua falando, e ele fala que ele era muito grato a mim, depois se você permitir, eu quero te mandar esse áudio. Tá. Que ele era muito grato a mim pelo que ele fez, pelo que eu fiz por ele. Porque ninguém, ninguém do local, aonde eu trabalhava na época, queria tratá-lo. Porque eu me lembrei, claramente dele. E ele era HIV positivo, ele morreu no presídio, e ele contou pra ela que ele faleceu no presídio, e ele disse que ele nunca tinha tido tanto carinho na vida dele, desde criança era envolvido com tráfico, ele era... Ele tinha alguns envolvimentos, e ele sentiu o carinho, e ele diz no recado, que não é pra eu parar, não é pra eu desistir, olha como são as coisas, né, que a gente passa às vezes por algumas situações que a gente fala, ai, será? Eu acho que eu vou dar um tempo, eu acho que eu não vou... Sim, sim, sim. Parar um pouquinho e tal. Isso, encontra um espírito de porco aqui, outro ali, que dá um desânimo, tem hora... Não, ele fala, pede ela pra não desanimar, e diga a ela que não sou eu que tô agradecendo, que vai vir, ela vai ter contato com outros, que também vão vir. Então, Daniel, mexeu tanto comigo, que mexeu fisicamente, sabe? Mas ele, então você tratou ele, você cuidou do corpo dele, ele morreu nesse presídio, e o fato dele mostrar a parte íntima dele, tinha algum motivo? Sei lá. Ele foi violentado, né, até a morte. Ah, então foi por isso. E é por isso que as pessoas falam, aí entra essa parte, mas você, a gente falou sobre isso no outro episódio, quem não assistiu, assiste, vale a pena, mas você trata uma pessoa que fez algum mal pra alguém, eu não tenho que julgar ninguém, né? E ela disse, que no áudio, ela diz que ele fala que desde criança, ele já apanhava, ele já era judiado, então, é uma questão, assim, delicada, me afetou fisicamente, eu fiquei mal o dia inteiro, eu fiquei mal o dia inteiro, eu fiquei com enjoo, e o pior, que quando eu contei pro Flávio, né, e ele sentiu a mesma coisa, ele falou, nossa, parece uma coisa, né, ele falou, eu lembro, porque a gente lembrou, a gente estava junto, Flávio é o dono lá da Agnos, e passou pela gente, indo pro Rio de Janeiro, esse caso, então, como que essa moça sabia disso, como que eu vou duvidar, que eles tentam algum tipo de aproximação, lembra que eu falei, que é quando a caveira caiu aqui, né? Lembro, no outro episódio, bem no começo, que eu falei, não, Daniel, não esquenta, eu não ando sozinha, o pessoal que fala que eu não ando sozinha, e ele vem e me traz esse recado, ele mostra pra ela, o que aconteceu com ele. Caramba, é, então, uma pessoa, digamos assim, desconhecida a sua, que é essa seguidora, um espírito de um corpo que você trabalhou, foi pra ela, deu o recado, porque talvez sabia que ela, teria como chegar até você. Ela falou, Josi, eu trabalho estofando sofá, eu sou espírita, eu trabalho estofando sofá, eu não tô acostumada com isso, procurar uma pessoa, mas algo veio pra mim dizendo, conta pra ela que ela precisa saber, e foi uma coisa que mexeu muito comigo, desde então, isso deve ter uns sete dias, acredito eu. Nossa, foi agora, então. Foi agora, foi agora, foi agora, foi agora há pouco tempo, então, mexeu muito comigo, eu falei, não, existe sim esse lado, né, isso eu sinto a todo momento, essa questão de estar sendo observada, isso eu sempre falo pras pessoas, né, fora as outras experiências, que a gente compartilhou no outro episódio, mas assim, você receber um recado desse, pra mim é mais do que prova, E vindo de outra pessoa, Exatamente, uma pessoa que não faz parte da minha vida, que é de outro estado, que não está dentro do laboratório, a gente não é de sair contando tudo, né, eu contei pra você algumas experiências, algumas coisas, mas não é tudo, que é todos os casos que a gente pega, que a gente sai contando pra todo mundo, e de onde ela tirou isso, né, eu nunca contei isso pra ninguém. você não contou pra ninguém, assim, se fosse uma pessoa talvez que tivesse trabalhado, ou que trabalhasse na mesma área que você, mesmo que foi em outro lugar, sei lá, talvez tivesse trabalhado junto em algum momento, ou ouviu alguém contar, Exatamente. Mas não, uma pessoa aleatória. E ele vem, dá o nome dele, e ele vem, pede pra eu não desistir, que outros virão pra fazer o mesmo agradecimento. Falei, ai meu Deus, que eu não vejo a eles, só agradeçam, mandem recado, mas assim, foi bastante emocionante pra mim, é uma coisa que eu falo, e embarga a voz, né, porque me emociona, porque eu sei que foi verdadeiro, eu sei que aconteceu aquilo ali comigo, dentro do laboratório, que não teria como, essa pessoa saber, sendo lá de outro estado. Foi incrível, assim, foi incrível. Chocado com essa, já começamos com a lapada, com a primeira história, gente, eu fiquei chocado, assim, porque são coisas, porque são coisas totalmente, né, Josi, assim, eu percebo que as histórias sobrenaturais de fantasmas, de aparições, você falou da canalização, né, talvez ela conseguiu vê-lo, a gente percebe que essas histórias são verdadeiras, quando elas são fora, fora do convencional. Então, o que a gente conhece como convencional? O espírito aparece, aponta pra um lugar, coloca a mão na boca, às vezes a galera viu isso num filme, sonha falar e viu uma aparição. Só que nesse caso, é, meu, a pessoa, ele mostra o lugar, ele mostra, né, o órgão dele, mas ali onde ele foi, é porque na verdade a gente pode, muita gente pode até falar, nossa, mas o cara, o espírito veio, ficou pelado na frente dela, mas o cara foi violentado. Ele quis mostrar pra, eu entendi como se fosse, não, pra eu, né, saber quem era. Ele foi violentado. A própria violência, se, né, corporal ali, tinha machucado, tinha, e o Flávio na hora que eu ouviu, o Flávio falou, Josi, eu lembrei na hora. Lembra. E essa sensação, me falaram, não esquenta, isso é porque a presença fica forte, você acaba sentindo no seu físico, essa presença. Tipo, a energia pega no físico. Mandei pra minha madrinha, né, que é a minha zeladora e tudo, que cuida das minhas coisas, ela falou, isso aí pra mim não é nada. Só prova o que eu falo pra você sempre, pra você continuar na mesma linha, eles estão com você, e as pessoas continuam falar, mas eles fazem mal. Não, não fazem mal pra ninguém. Quem faz mal pra gente, é a gente mesmo e é o vivo, né? Verdade. É aquele que deseja, tá sempre ele desejando que dê errado, né? Verdade. Sempre desejando que alguma coisa saia errado. Mas Deus é maior. Verdade. Da outra vez você falou bastante isso, né, falou assim, ah, eu não tenho medo de, eu tenho medo dos vivos e de barata. Lembra que você falou da barata, isso pegou muito, foi muito engraçado. Falei, é verdade, a Júcia tá lá naquele ambiente e o medo é de uma barata, uma barata que entra. Mas o que eu queria dizer é que é exatamente isso, é, ele mostra pra ela, né, o motivo da morte dele, né, foi violentado e tudo, e aí, ela traz pra você e você na hora tem o estalo. Então, quer dizer, como dizer que não, né? Exatamente. Como dizer que não, né? Poderia ser um recado qualquer, né, que agora devem surgir alguns outros, mas, é, quando tem, quando você sente, sabe aquela onda de arrepio que bate ali, eu tenho minha espiritualidade também, né, então, quando ela começou, eu falei, não, eu vou vir até o fim. E foi bem, foi bem emocionante, sim. Foi emocionante demais. Você deu uma devolutiva pra ela, falou, eu lembro e tudo, vocês conversaram. Sim, agradeci. Ela fala no áudio, né, eu vou te fazer, faço questão de te mandar, ela fala, Josi, por favor, se não fizer nenhum sentido pra você, desconsidera. Entendi. Mas eu precisava passar isso pra você. Porque, às vezes, a espiritualidade traz isso, né, quem tem, chega a duvidar de si próprio. Sim, será que? Será que eu tô vendo isso mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Isso. Eu falei pra ela, olha, pode dormir tranquila, porque não é coisa da sua cabeça. E você me trouxe esse recado num momento muito importante. Eu não digo desistir da tanatopraxia, mas, às vezes, desanimar por algumas coisas que a gente vê por aí. E eu falei, você me trouxe esse recado num momento muito importante. Né, e ele diz que, ah, tem uma outra parte que ele fala que alguns espíritos ficam juntamente com o corpo. Engraçado que isso era uma dúvida minha. Que eu numa conversa com eles, às vezes, sozinha, né, meu técnico tá aqui comigo, sabe que às vezes eu converso tanto com eles ali. Será que você tá sentindo alguma coisa? Se você estiver sentindo, você me desculpa, mas eu preciso fazer isso. É um procedimento que eu tô fazendo em você que você vai viajar. Olha, você vai pro seu último evento, você vai pro seu velório, sua família tá te esperando, você tem que estar cheiroso, bonito. Então a gente tem essa, às vezes eu tenho essas perguntas com eles ali na mesa, né, com o próprio cadáver, com o óbito ali na mesa. Você tá sentindo alguma coisa? E ele responde no áudio, ela responde pra mim, que alguns espíritos estão ainda atrelados ali. Estão ali perto. Estão ali por perto. E ainda consegue sentir as sensações físicas. Vou até esperar o pessoal comentar sobre isso, deve ter muita gente que entenda mais do que eu. E ele disse que o meu carinho foi tão grande a forma de tratar que ele não sentiu. Ele sentiu só o que eu estava emanando pra ele. Então mesmo sem saber, eu estava emanando essa caridade. Porque eu acho que caridade é isso, né? É. É doar, é emanar alguma coisa boa, né? É. A caridade, muitas vezes, a gente fala em caridade, né? Ah, o que é caridade? Vamos dar dinheiro. Não, é um abraço, é um tempo, é um ombro, é um momento, é um silêncio, né? Ele disse que ele não sentiu porque ele só sentiu o que eu emanava pra ele. O que estava saindo de mim ali naquele momento quando eu fiz esse toque nele. Porque a gente faz essa transferência, né? Sim, sim, sim. É, você está tocando, né? Hoje eu estou conversando com uma amiga, ela disse que eu fui fazer massagem numa pessoa quando eu toquei e minha cabeça doeu na hora. Falei, porque é uma transferência, né? É uma transferência. Você está tocando naquela pessoa ali e você vai doar e vai receber o que a pessoa tem pra dar e vai doar o que você tem. Então, quando você está com a energia mais desestabilizada, você pode contar que você dá aquela caída, né? Eu acho que é o reiki que tem um pouco disso, né? Que é aquela de colocar as mãos e sentir a energia da pessoa. Eu acho que sim. Tem alguns tipos de massagens. Isso eu só estou falando porque eu estou lembrando que me veio na cabeça. Acho que o reiki é, mas acho que deve ter outras também, que é o toque, né? Eu lembro que uma vez eu tenho umas dores nas costas e às vezes eu faço massagem. Um dos massagistas, uma vez, ele fazia calor e colocava em cima de mim assim só pra transferir esse calor, né? Sim, sim. E aí a gente está falando, claro, de calor, mas eu acho que o fato de tocar você também passa. Porque, meu, foi uma pessoa que acabou de morrer, né? Exatamente. E foi assim, Daniel, de verdade mesmo. A gente já começou. É. Mas foi muito emocionante pra mim. Foi marcante. E só me dá a certeza de que existe algo do outro lado, sim. Sabe? Eles estão ali, sim. Tem pessoas que me procuram, olha, Josi, eu sou evangélica, mas não tem como. Ouvindo você falar, não tem como. Eu já tive uma experiência assim, assim. Eu acabo, né, tendo que acreditar naquilo ali porque não tem pra onde correr. Sim, sim. E eu te entendo perfeitamente porque eu tenho muitos seguidores, muitos. Porque as religiões, elas, eu falo que eu tenho muitos seguidores de outras religiões, que eles me chamam meio que no sigilo ali. Ai, Daniel, eu sou evangélico, eu sou evangélica. Eu já tive até testemunha de Jeová que me chamam e falam, o pessoal não pode imaginar que eu tô contando isso, mas eu já vi, eu já ouvi, eu já senti. Então, quer dizer, a espiritualidade vai além da religiosidade. Exatamente. Não é porque a pessoa é da determinada religião que ela sente aquilo. Tem gente que, às vezes, não é de religião nenhuma e tem uma sensibilidade ali e tal, né? Você falou da sua amiga evangélica agora. Eu sei que tem, não sei se é o caso dos evangélicos, mas tem algumas religiões que a... Eu acho que a gente, nós no Brasil aqui, a nossa cultura é acostumada com o velório tradicional, né? Que é aquele do caixão, fica um tempo e tal. Mas tem algumas religiões que eu não sei se não velam e tem algumas religiões que tem alguma restrição, por exemplo, com cremação, né? Quando... Você já recebeu alguns corpos, assim, que você... Quando você... Isso é uma dúvida minha. Quando você recebe os corpos, você recebe uma instrução do tipo esse vai ser sepultado, esse vai ser cremado ou não? É tipo, você recebe. O agente funerário, quando traz o corpo pra gente... Desculpa. Quando traz o corpo pra gente, ele já traz e fala assim, Josi, ó, vai ser cremado. Ó, tem marca passo. Tá, então já avisam antes. Não é a cegra, assim, tipo, eu vou preparar e aí eu não sei o que vai acontecer. Não é a gente que faz esse... Ele traz pra gente, a gente prepara o corpo e ele já diz, ó, vai pro crematório, tem marca passo, tira o marca passo. Ali o marca passo, aquela questão toda de ser um dispositivo eletrônico e acaba explodindo o forno crematório. Mas o islamismo, o judaísmo, eles não cremam. Não cremam. Candomblé. Algumas pessoas da Umbanda, eu vou dizer algumas, porque, assim, eu sou uma Umbandista que eu quero ser cremada e eu não sei como isso vai funcionar. Porque, você vai me entender bem, Daniel, eu conheço as fases da putrefação, por exemplo. Tá. Né? Putrefação quando o corpo já tá em decomposição avançada. Exatamente. Vai caminhando ali pra se decompor completamente. Né? A última fase já é esqueletização. Quando eu sei que tem alguém sepultado, eu fico com a cabeça ali fazendo toda aquela... Então, eu quero ser cremada. Só que tem muita... O Cadomblé, por exemplo, eles falam, né, viementemente... Você pode confirmar isso, né? Não. Não pode. É que aqui atrás das câmeras tá o Daniel também, que foi aluno. É aluno? Foi aluno ou é aluno? Ele foi seu aluno? Foi aluno, eternamente aluno. É nosso técnico agora. Agora é técnico. Daniel, depois eu quero gravar uma história com você perguntando se a Júlia é boazinha ou se ela briga... Depois manda ele imitar. Ele me imita direitinho. Ah, ele imita? Eu quero sair. Eu quero ver essa imitação. O Daniel, meu chará, foi aluno e agora hoje ele te ajuda lá no... Sim, sim, sim. Hoje ele ajuda... No tanatório. Isso, ele me ajuda lá. Ele tá sempre junto com a gente. Então, tem pessoas que têm aversão, né? A gente... Falar em cremação é uma coisa... Se você não puxasse esse assunto, eu ia puxar, porque eu queria mesmo falar com você sobre isso. Falar em cremação é um assunto bem delicado, porque as pessoas têm umas lendas urbanas. Sobre cremação? Nossa, você leva... Você leva várias pessoas pra casa. Começa aí. Né? Como assim levar várias pessoas pra casa? Tipo espírito? Não. As pessoas acham que você... Que os... Que os... Os corpos vão pro forno crematório tudo junto. A gente crema uma comunidade inteira. E depois a gente divide as cinzas. Não... O pessoal acha isso? Acha. Bom, eu não sei como que é o processo dentro do crematório. Eu tenho umas dúvidas sobre cremação, por exemplo. Eu também não sei se você sabe, talvez você não saiba porque não é só a área, mas se você souber. A pessoa quando ela vai ser cremada, como que é? O caixão é cremado em tudo? A pessoa é cremada com a roupa? Ela é colocada numa mesa sem o caixão? Eu não sei. Você sabe como é que é esse processo? Sim, a maioria deles vai na urna. É retirada, né? Alguns metais ali que são as alças da urna. Você falou do marca passo também. O marca passo, a gente já tira no laboratório. Já tira no laboratório. Se não for pra tanatopraxia, vai direto. O pessoal pergunta muito, mas quem crema vai pra tanato? Ué. Essa era a minha dúvida. Você pode ter um velório longo, você pode... Seu corpo vai ficar esperando um familiar chegar de outro estado, vai precisar da tanato. Senão o corpo vai avançar. Ah, entendi. E lá no crematório existe uma câmara fria. Né? Tem uma câmara fria. Ah, pra preservar. Sim. Você não pode cremar antes de 24 horas. Eu lembro que você falou. Vai de 24 até 72. Né? A gente chegou a comentar sobre isso. Sim, sim, sim. Hoje que a gente tá indo mais a fundo. Por quê? O espírita pede pra esperar 72 horas. Se o crematório não tem câmara fria, o corpo que não passou pela tanato vai entrar em putrefação dentro do crematório. E aí começa todo um processo de odor mal, odor ruim, gases, né? Vai eliminar gases. Riscos de contaminação. Riscos de contaminação. Uma pessoa pra cremar. Dois médicos precisam assinar o testado de óbito. Tá. Né? E morte violenta, geralmente não crema. Porque aí pode ter... Ah, não crema? Não crema. Violenta, suspeita, não crema. Porque pode ter uma exumação a qualquer momento. Ah, nossa. Eu quero falar muito com você de exumação. É um que eu não posso esquecer. É. Então pode ter exumação quando é, por exemplo, crime. Vamos na exumação um dia comigo? Eu falo sempre isso. Vamos, vamos. Já vamos marcar. Tá marcado. Eu sempre falo isso porque eu sou um trevoso de araque. Eu nunca vi uma exumação. Daniel, exumação me dá pavor porque é muito bicho de peçonha. É muito, é muito escorpião. Não, eu não vou mais naquele... Não, eu não vou mais. Não, você vai ficar longe. Meu Deus, é isso que eu tenho medo. Você vai ficar... Fica de longe. Sabe como é que eu fico? Eu fico assim, ó. Eu fico assim, por causa das baratas. Por causa das baratas, né? Entendi. E os sepultadores... Mesmo que barata não tem peçonha, né? Mas o escorpião... Não, não. O escorpião, a lacraia. A lacraia. Meu Deus. Olha, eu tô aqui encolhido. Eu fico só olhando as baratas. As baratas são tudo de Itu, sabe? Aquelas grandes. E sabe o que eles fazem? Eles são tão assim, tranquilos, que eles pegam ela e jogam ela pra dentro do túmulo de novo. Falei, pelo amor de Deus, mata. Não mata, porque elas fazem parte da decomposição. Meu pai! Então, eu falei, gente, não dá. Mas vamos marcar pra você ir com a gente. Eu quero ir. Então, eu nunca vi uma exumação. Mas, o que eu ia falar da exumação, antes da exumação, é o seguinte. Corpos que sofreram crimes. Porque foi uma cena de crime. A pessoa foi morta, ou sei lá, a pessoa... Não crema. Matou outra e tirou a própria vida. Então, não crema, porque pode passar por exumação. No sentido assim, não. Então, a gente precisa tirar o corpo pra ver... Porque aqui nos laudos do crime... Pode surgir algo novo a qualquer momento, né? Então, surgindo algo novo, não. A gente vai exumar, então tem que estar lá. Entendi. Então, é muito, 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 muito difícil conseguir uma autorização judicial pra se fazer uma cremação de uma pessoa que teve uma morte suspeita, uma morte violenta. Ah, e já deve ter... Eu acho que já deve ter acontecido o caso de gente que, tipo, não, não, crema, crema, crema pra ocultar. Nossa, a família só ofre. Não, e outra coisa. Tem famílias que têm pavor de sepultamento. Aí perde alguém nessa condição. Ah, de sepultamento? Tem família que tem pavor de sepultamento. Tem famílias que é tradição, né? A cremação. E aí, de repente, não pode fazer isso. Né? Os chineses não abrem mão, né? Da cremação. Sim. Os japoneses também cremam bastante, os chineses, então, vai lá pra mesquita, né? Depois vai as cinzas pra mesquita, fica lá. Alguns dias, eu já fui levar umas cinzas lá, fica lá alguns dias junto com a foto, uma coisa bem legal, sabe? Bem bonita de se ver. Então, eles querem ser cremados. Agora, quando a família tem isso como tradição e perde alguém nessas condições, que fala não, ó, vai ter que... Sepultar. Vai ter que sepultar. Isso também é uma... É um outro trauma, né? Aí, a família fica aguardando o quê? Os ossos. A exumação. Pra quê? Pra levar pro crematório. Ah, então é tipo... É um processo que vai se alongando ali. Não é dizer que os ossos não podem. A família vai esperar os três anos, né? São três anos. Vai fazer a exumação e vai levar os ossos. O pessoal pergunta muito em casa, Josi, pode levar ossos pra cremar? Pode levar ossos pra cremar. Eu posso sepultar. Acontece muito. Gente, eu não sabia disso. É, uma pessoa de, por exemplo, de outro estado, né? Eu sempre uso a Bahia, porque eu te falei no outro episódio, a gente prepara muita gente que vai pra Bahia, né? O sonho ali de voltar pra sua terra, mesmo que foi em óbito, pra ser sepultado. Ah, o corpo que vai, que é preparado aqui e viado. Eu falo gente com os corpos. Então, ele vai, né? A família sepultou aqui em São Paulo. A família naquele momento não pôde fazer um translado, né? Levar até a Bahia, porque não é barato. E aí espera dar a fase, a época da exumação. Vai lá, exuma, leva pra gente. A gente higieniza. Eu não sabia que tem esse trabalho. E pra higienizar, é cada susto. Existe esse trabalho? Por que susto? É porque cai sai cada lacraia, de cada local. É. Josi, onde a gente tá aí? Eu não imaginava que tenha esse trabalho de vocês também, do tanatopraxista. Com todo o respeito do mundo, assim... Não, sim, a gente... Claro, com todo o respeito do mundo, no sentido assim, porque você tá viva. Sim. Então, você vai levar susto com o bicho. Não tem nada a ver com o corpo. Não, e com todo o respeito que eu tenho, porque a gente sabe que o vilipendio, né? Ele cobre o cadáver, os ossos e as cinzas. Mas eu vou com alguma coisa mais pontiaguda e vou mexendo ali, se eu tiver sozinha. Pra sa... Não, mas é um medo real, Josi, porque você pode ser picada. Sim, mesmo com luva, vai ser picada da mesma forma, né? Então, a gente faz a higienização, vai pra gente. Eu não sabia disso. A gente lava os ossos, tudo bonitinho. E é a perfeição de Deus, né? Eu ainda fico montando ainda na mesa, assim como se fosse um quebra-cabeças. Na realidade, eu vou montando cada ossinho no seu lugar e fica aquele esqueleto ali, né? Pra secar. E depois a gente volta pra um ossário, né? Pra uma caixa de ossos, pra um suporte específico, cabe tudo. E aí a gente lacra e faz a documentação pra viagem. Isso que a gente chama de restos mortais. Exatamente. Restos mortais em si, né? Uma pessoa falece, já é considerado por muitos restos mortais. Gente, Josi, não me passava... E faz total sentido. O fato de ser preparado por vocês, o corpo ok, ser sepultado e depois ser exumado e volta pra vocês. Então é um processo pós-pós-morte. Exatamente. Porque a pós-morte já é a tanatopraxia. A pós-pós passou pelo sepultamento. Foi e voltou. Tirado, limpo e vai pra um segundo sepultamento ou pra cremação. Ou pra cremação. E vai crema. Se for viajar, né? De avião, por exemplo, tem que ter toda uma documentação. Vai com a família. Gente... As cinzas, Daniel, elas podem ir com a família pra onde a família quiser. Tá. Tá? A gente precisa falar pras pessoas que as cinzas não têm contaminação. A gente tá falando de fornos que vão até 1.200 graus. Tá. Quando vão ser cremados e tal. Pela literatura, acima de 70, 100 graus, as bactérias já se dissipam. Elas não têm resistência. Já não têm resistência. Elas gostam do calor até certo ponto. Dá certo ponto ali, elas já começam a morrer. Então as cinzas não têm nenhum risco. Tá. Não têm nenhum risco. Então a família pode colocar na sala. O pessoal me pergunta muito isso. Eu posso colocar... Pode fazer joia. Tatuagem. Tatuagem usando as cinzas. O que... Lindo, 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 né? Usa as cinzas e vai ali fazendo a tatuagem com as cinzas. Mas, então, ó. Vamos falar de cinzas. Uma vez eu vi uma moça no TikTok. Isso me toca e me toca no sentido de eu ficar de chorar e mais também me assusta. Porque eu vi uma mulher que o filho dela faleceu e eles não quiseram fazer plaquinha. Que é aquela plaquinha com nome, de data, que ela falou isso, vai mostrar que meu filho faleceu. Então eles cremaram o menino. E aí as cinzas, eles fizeram joias. Sim. Fizeram. E aí o pai anda com pouco, ela anda com pouco e tal, tal, tal. Né? Com a joia. Com a joia. Com o suportezinho. Isso, o suportezinho. E aí eu já falei, gente, claro, respeitar o luto. Mas eu não sei se eu conseguiria. Aí você me falou agora. Pode colocar na sala? Tem gente que fica com as cinzas em casa? Sim. Tem familiares que colocam... Pode-se fazer também diamante, tá? Com as cinzas. Acho que a gente falou disso uma vez, né, amiga? Que pode fazer diamante. E cada pessoa fica com uma cor diferente. Dizem que eles não saem iguais. Cada um fica com uma tonalidade na hora da produção com uma tonalidade diferente. E pode levar pra casa. Pode levar pra... Pra botar no túmulo, né? Isso não configura vilipendio. Não configura de forma nenhuma. Não. Vilipendio, você pegar as cinzas e começar a fazer piada, né? Vilipendio, você fazer algo com a intenção de diminuir aquilo que tá na sua frente. Vilipendio, pra quem não sabe, é o crime, né? Vilipendio é o cadáver, né? Existe o vilipendio contra a gente. E tem a lei, o artigo 212, que é o vilipendio contra o cadáver. Então, a partir do momento que você não falta com respeito, né? As cinzas, você pode andar com ela. Você pode colocar onde você quiser. Ah, posso botar na minha sala? Pode botar na sua sala. Os japoneses, né? Uma aluna tem um namorado que é japonês. Ela me contou que ele tem lá a mãe, o pai e o irmão. E ele põe comida pra eles, né? É um costume dos japoneses, né? Ele leva e põe. E eles falam, vocês não acendem vela? A gente oferece o que eles gostavam de comer quando estavam vivos. Nossa! Então, é uma questão de respeito. Ele coloca, tipo, três pratinhos pra cinzas, é isso? Pra cada um dele, a comida? É, as cinzas estão numa urna. Existem vários tipos de urnas, né? Então, a família, lá no crematório, apresentado pra família, a urna biodegradável, né? Que você coloca ali uma semente e planta. Que vai nascer uma árvore. Vai nascer uma planta, uma árvore. Uma mudinha, uma coisa assim. Tem vários, tem aquelas bem bonitas, né? Vários valores. E tem a tradicional, né? E você falou de... Você já chegou a ver alguma coisa? Eu já vi urna... Uma vez eu fui no cemitério da... Só que eu não quero perder a parte da tatuagem, porque eu... Isso eu quero saber. Mas eu vi no cemitério uma vez, eu fui. Aí eu vi que tem umas urnas bonitas, né? Redondas, assim. Tem umas quadradinhas. Sim, sim, sim. Mas eu nunca, nunca... Eu vi só no mostruário. Mas você falou da tatuagem, não posso esquecer isso. Como assim tatuagem, Ju? Se eu não me engano, eles usam as cinzas pra fazer uma certa... Como se fosse uma tinta, né? Eu posso até pesquisar melhor pra você. E aí tatua... Se eu não me engano... E vai tatuando e vai, né? Vai perpetuando ali na pele. Vai ficar pra sempre ali. Pra sempre ali. Pra sempre ali. Isso eu nunca ouvi. E já existem famílias que não vão buscar as cinzas e doam as cinzas porque não querem. Porque o familiar, ele é cremado e aí os familiares daquele pessoa que foi cremada... Não querem o próprio familiar. Eu entendo como profissional, Daniel, porque a necrofobia e tanatrofobia é uma coisa que perturba muitas pessoas, né? Que é o medo, né, Di? É o medo absurdo. A fobia mesmo, né? Sabe, essa fobia. Eu não quero morrer... A maioria das pessoas que eu pergunto, mas não quer morrer por quê? Porque às vezes eu posso não estar morto, ser enterrado vivo. Então a pessoa põe aquilo na cabeça. Josi, isso é um medo. Isso é um medo. Olha como eu sou procurada por... Isso é um medo geral, Josi. Eu acho que a minha mãe e a minha avó falam muito disso. Meu medo é acordar lá debaixo do túmulo e estar, tipo, enterrada viva. Eu prefiro que creme logo que vai ser de uma vez só, falando, gente... Mas, senhora, mas existe caso de gente que foi enterrada viva? Existem alguns. Existem alguns. Alguns casos. Você já ouviu falar próximo de você, assim, de algum caso de gente que foi enterrada viva? Daniel, tem muita coisa que vira uma lenda, né? É, tipo, lenda urbana mesmo. É, vira uma lenda urbana. Que a gente não sabe se aconteceu ou não, né? É, mas as pessoas falam assim, ó, a família nega. Mas, às vezes, tem coisas que comprovam que aquilo ali aconteceu. E, pra gente, essa questão começou com o ator Sérgio Cardoso. Sim, que era um da Globo, né? Não é? Que ele tinha uma doença. Isso, anos de 50 e 60, era um galã, né? Parece que ele morreu em 1972. Lembro, lembro. Então, ali começou tudo. Quando a família... As pessoas falam que ele faleceu. Que só o médico dele sabia que ele tinha catalepsia. Só o médico dele, né? É, que o médico dele sabia que tratava ele. E, quando ele faleceu, o médico estava nos Estados Unidos. E, quando o médico soube, entrou em pânico, né? Exuma, exuma, exuma. Ah, já tinha enterrado quando o médico soube. Já tinha sepultado. Então, conta a lenda que eu acredito, na maior parte... Porque eu não entendo por que tanta negação. Teve outros casos famosos também. Que a família veio negando isso. E ele fala, não, vamos fazer. Exuma, exuma, exuma. E ele fala sobre essa condição que ele tinha, né? Que é uma condição transitória. E aí, quando abre, dizem que ele estava de bruços, né? Com as mãos arranhadas e com farpa... Meu Deus! ...da própria urna dentro do... Imagina, a pessoa tendo um desespero. Você acorda, ela tá cavando pro lado dela. Mesmo que ela cave pro lado certo, mas é difícil sair se for debaixo da terra. Exatamente. Mas como você vai sair de sete palmos debaixo da terra? Tem umas coisas bem impressionantes. E uma invenção que veio de um sepultado vivo. É? Pra saber que tá vivo lá embaixo? Exatamente. Você já ouviu falar sobre Ângelo Heinz? Não. Heinz ou Reis? Não. Algumas pessoas pronunciam Reis. Não. Foi um rapaz que sofreu um acidente de moto, né? Bate a cabeça. E antigamente, 1930 e alguma coisa. E antigamente você sabe que as pessoas chamavam o médico da família, né? Então o médico vinha, testava, bateu a cabeça, sangrou. Morreu. Não tem aí batimento cardíaco, não tem nada. Morreu. E aí o médico atesta ele, o óbito dele, e ele foi sepultado. E aí quando o pai dele foi atrás de um seguro altíssimo que tinha feito pra ele, eles pediram o exame da necrópsia, pediram um laudo, né? Então teve que exumar. E quando isso acontece, vai os médicos do seguro, né? O seguro vai designar ali também peritos naquele momento da exumação. E quando abriram, dias depois, notaram que ele estava totalmente perfeito. A temperatura, né? Ele tinha uma temperatura normal. O corpo estava perfeito, não tinha sinal de decomposição. De decomposição, tá. Com os dias, os dias vão passando, a gente vai tendo sinais de decomposição. Então não tinha sinais de decomposição. Rapidamente detectaram que ele tinha fraco, mas ele tinha batimento cardíaco. Ou seja, ele estava em coma, né? Ele estava em coma naquele momento. E sepultado. E o médico disse, da família, não. Morreu, bateu a cabeça, morreu. E aí retiraram ele rápido, meses depois ele se recuperou. Voltou à vida? Ele estava vivo, né? Aí as pessoas ainda indagaram. Eu vi ter um médico falando sobre isso. Ele falou assim, não, ele não faleceu. Porque ele estava com os batimentos muito fracos. Então não deu tempo de desidratar. Foi dias depois, né? A questão de quase cinco dias depois. Foi rápido para exumar. Exatamente. Ele ficou em coma debaixo da terra, dentro da sepultura. E aí, quando levaram ele para o hospital, ele se recupera. E ele faz o quê? Mais tarde, ele cria o caixão com uma espécie de alto-falante. Foi ele! Como era o nome dele? Ângelo Reis. A gente já falou sobre isso. É Reis, Reis. Acho que era Reis, né? H-A-I-S. Isso. Tem duas... Inclusive, eu já vi... Eu até falei no outro podcast, mas não sabia que era essa a mesma história. Que era esse o início. Que o cara que... É, faz todo sentido. Porque o cara foi sepultado e falou, não, ninguém vai mais sofrer com isso aqui. Exatamente. Vou criar um mecanismo. E eu lembro que tinham dois mecanismos. Um era do sino. Que aí você amarrava, acho que, na mão ou no braço do morto. E aí você puxava e tocava. Inclusive, em alguns cemitérios da Inglaterra, da Nova Inglaterra, tem os sinos até hoje. Imagina que bizarro. É meu sonho. Mas imagina que bizarro a noite. É, é. Não, pode ir. Só que falaram que deu um problema com esses sinos, porque o vento muito forte tocava o sino. E aí eles criaram um outro que era um tubo que ia na boca do morto. Na boca, sim. Sim. Então ali é uma espécie de alto-falante, né? Imagina você ouvir a pessoa. Ô, Josi. Ô, Josi. Eu tô morto aqui. Morreu. Não, mas eu morro junto. Aí você já fala, eu também, eu também tô. Eu tô descendo, porque você me matou. Morri, mas passo bem. Morri, mas passo bem, é. As pessoas perguntam muito sobre isso, né? Mas se levantar perto de você, eu falei, não, eu vou dar graças a Deus. Mas que o susto vai ser grande mais, né? Então, mas essa é a minha pergunta. Era a próxima pergunta. Você falou se levantar perto de você. Acho que isso nunca aconteceu, né? Não, não, não. Nunca aconteceu. Ninguém ia acordar no microtério, no tanatório. Eu penso meio contra essas brincadeiras, sabe? Tem gente que chama isso de batismo. Do que você fala? Algumas, algum setor funerário, algumas funerárias, brincam com novos colegas, né? Colocando alguém na urna, se fingindo de morto. Ah, eu já vi muito isso, Jô. Você não curte muito isso. Não, tem, tem, a pessoa pode acarretar ali uma reação que pode levar a pessoa a óbito. É, porque a pessoa tá chegando agora pra trabalhar. Eu já vi essas pegadinhas, né? A pessoa tá chegando agora pra trabalhar e aí os outros funcionários mais antigos vão lá, deitam uma pessoa viva e aí fala, ó, cuida. Aí você fala pro novato, né? Ó, cuida daquele ali. Aí a pessoa viva levanta, o cara se assusta. Não, você imagina. A pessoa já está ali naquele ambiente, né? Já é. É, já entra com aquele certo, né? Com aquele certo medo. E aí você vai e levanta da urna e dá aquele susto, né? Eu acho que a gente vai se assustar. Vou dar graças a Deus depois do susto. A gente vai dar graças a Deus. Bom, não tá em óbito. Graças a Deus por isso. Chama a SAMU. Chama qualquer. Chama o médico. Chama alguém. E leva pro hospital, né? E a gente tá tendo muito isso, né, Daniel? Você viu aquele... Aquela questão. O pessoal me pergunta muito sobre aquele bebê. Aquela família toda gritando na recepção. Qual bebê, ô, José? Um bebê que a família alega... Pô, você dá uma olhadinha. Que tava vivo. Que já tava no velório. Tava no velório. A família alegou que tava vivo. Que tava quente. É recente esse caso. E quebraram a recepção. E joga daqui, joga dali. Falei, gente, né? Por que que não leva ali o bebê? Mas os médicos examinaram. Estava em óbito. E depois eu lendo algumas coisas. Também não sei, né? A gente lê. As pessoas comentam. Me parece que alguém orou o bebê. Encostou a mão na cabecinha. Então a gente passa por uma desidratação. De repente o que aconteceu? A pele se retrai. E aí o olhinho fica acerrado. Sim, sim, sim. E a família naquele momento de dor. Que não quer acreditar que aquilo aconteceu. Começa aí toda uma confusão. Mas aí o médico constatou. Já tava horas em óbito aquela criança. Entendi. Então foi só mesmo aquele momento ali deles acharem. Mas não estava vivo. Não estava vivo. Agora existiu pessoas que estavam. Infelizmente. A história conta pra gente. Idade média, então. Muita gente sepultada vivo. Por conta de muitas patologias que as pessoas não tinham nem ideia. Sim. A catalepsia eu acho que a pessoa pode ficar até 72 horas desacordada. Pelo que eu sei. Sim. Vai de minutos até... É. E está acordada mesmo. Não acorda. Você pode chamar e chacoalhar o corpo que ela não vai acordar. E dentro da tanatopraxia, existe algum procedimento pra você constatar que a pessoa está realmente morta? Tipo, quando a pessoa chega lá, na teoria, vocês já sabem que ela faleceu. Exatamente. Só que existe alguma coisa do tipo, sei lá, um procedimento dentro da tanatopraxia pra falar, vamos dar uma olhada se está realmente morto ou não. Existem. Existem cidades, né? Tanto que a tanatola só é feita seis horas após o óbito. Seis horas após o óbito. Ah, então tem que esperar esse tempo. Faleceu, aí tem que esperar seis horas pra ir pra tanatopraxia. Justamente pra quê? Pra que o corpo comece a apresentar alguns sinais da morte. Da morte. E quais são esses sinais, os primeiros? Os primeiros são o relaxamento do tônus muscular, né? O corpo relaxa completamente. Aí fala-se em perda da consciência, da respiração. Isso aí são os primeiros. Mas que hoje não são parâmetro pra considerar uma morte real. Por quê? Porque existe a catalepsia. A catalepsia. E a catalepsia, ela provoca até a rigidez. Que se assemelha à rigidez cadavérica. Ou seja, a pessoa parece morta, mas não tá. Mas não tá. E detalhe, ela está ouvindo e vendo. Meu porra. Se ela estiver com o olho aberto, né? Parado ali, com o olho aberto. Ela tá vendo e ouvindo tudo. É isso que mais me toca na catalepsia. Porque a pessoa tá ali. Uma tortura, né? Pra ela. E a gente tem dois tipos, né? De catalepsia. A gente tem a projetiva. Que algum pessoal em casa... Algumas pessoas já devem ter passado. Que é chamada de paralisia do solo. Aquela que você não consegue se mover, ficar na cama. Dois minutinhos ali, parado, consciente. E começa a ver coisa, porque o cérebro tá trabalhando. Não, a sua vida passando na sua mente ali. Às vezes falta um pouco de falta de ar, né? Porque aí a dificulta, a projetiva dificulta a respiração. Sim. E eu, nessa hora, já morri, né? Não, a gente morre por alguns momentos. Porque se eu acordar paralisada... Aham, sem conseguir se mexer, né? Aí começa. Quem tem conhecimento, eu falo, não, daqui a pouco estão me removendo, estão me tamponando. É, estão, pelo amor. Me levando pro IML. A gente não sabe. E tem a patológica, né? Que aí a patológica, ela vem com o uso excessivo de álcool, né? Misturados ali, né? Combinantes ali com alguns antidepressivos. Remédio, né? O estresse, a própria droga em si. Então, muitas coisas causam, né? A gente acha que já acabou, que não existe. Mas os neurônios de hoje falam, não, mas não tem como ser sepultado vivo. O hospital vai emitir ali. Já vai determinar que emitiu o óbito. Exatamente. E até é legal a gente falar sobre isso. Porque quando a gente vai retirar do hospital, quando uma pessoa entra, né, em óbito, a gente não retira antes de ter o atestado de óbito ali. Mas antes disso, o exame de eletrocardiograma e eletroencefalograma. Pra dizer que aquela pessoa não tem função vital. Não existe batimento cardíaco nem funções cerebrais. Aí sim, ela está em óbito. Fora isso, eu não aconselho a retirar. Ah, mas não tem aqui, não. Manda buscar e traz aqui que eu quero ver se ele não está, de repente, aí no estado cataléptico. Cataléptico, né? E aí, então quer dizer que na tanatopraxia, ele já chega seis horas depois. Então quer dizer, já está morto. Mas mesmo assim, sei lá, tem algum procedimento que vocês dão uma olhadinha, alguma coisa e falam, vamos conferir mesmo, vamos confirmar ou não? Tipo, você já... Não, a gente olha tudo, né? Olha tudo. Tem a mancha de postas que a gente chama, que é o Livor Mortis, que já está ali se apresentando nas costas, né? O Livor é quem me indica a posição que essa pessoa veio ao óbito. Tá. Então tem o Livor, tem a própria desidratação ocular, onde a gente abre aquela natinha, aquela nata, né? Aquele olho embaçado. Então são muitas coisas que a gente olha. Se eu não detectar nada, eu sempre falo sobre isso em todos os lugares que eu vou e repito em todos os episódios que eu vou, se a gente não detectar nada, a gente tem por obrigação chamar uma unidade de saúde, né? Uma unidade móvel. Ah, então se vocês viram, gente, mas não está apresentando isso, não está apresentando aquilo. Tenho certeza que essa pessoa está morta. Aí vocês têm que chamar... Exatamente. No outro episódio eu te contei do moço na funerária. Eu acho que a gente falou sobre isso, né? Não lembro. Qual moço? Não lembra. É tanta coisa também que a gente fala que eu esqueci, gente. Qual moço? O que o funcionário colocou, o relógio no pulso, ele tinha batimentos cardíacos. Não, isso ele não me contou, não. Quero saber agora. Não, não me contou, não. Eu lembro de toda a história que você contou, mas daí não me contou, não. Estou em casa, né? E aí o Flávio, que é lá o dono da Agnes, liga para mim e fala assim, ó, fulana de tal está com problema lá na funerária dela. Uma amiga nossa. Está com problema na funerária dela. Eu falei, o que que houve? Ele falou, Josi, Teste, tem um homem vivo lá. E já foi velado e está vivo. Eu falei, não, peraí, como assim? Foi velado e está vivo. Meu pai. E aí já me aumenta a minha curiosidade, a minha ansiedade. Sim, tudo. E eu liguei para ela, falei, vem cá, o que que está acontecendo? Ela falou, vou virar a chamada para o vídeo. E ela me mostra ele morrendo de chorar. Morrendo de chorar. É ela chorando. Chorando. Ela é muito emotiva, assim, sabe? Mas chorando de emoção ou chorando de medo? De medo. De tudo, misto. É uma mistura ali, um misto de sensações. E ela falou assim, Josi, olha para ele. Ele está rosado. Está corado. A bochecha está rosadinha, ele está coradinho. Eu falei, é, realmente. Fez procedimento de tanato? Não, ele foi, ficou um pouquinho no velório e ia para o laboratório para passar pelo procedimento para viajar. Eu falei, mas o que que te leva a crer que ele está? Josi, ele não está, ele não tem rigidez. Eu falei, não. A rigidez, alguns idosos, realmente não tem por conta da musculatura mais fraquinha. Não, mas eu quero te mostrar outra coisa. Aí o funcionário dela pegava aquele relógio. Como é o nome daquele relógio que ia? Eu sempre me confundo. Um Apple Watch. Exatamente. Um Apple Watch. E colocava nele. E ele batia 73, né? De batimento cardíaco. Aí eu falei, não, agora tira e coloca em você. Falei para o funcionário dela. O funcionário colocava 90 e blau. Já estava como? Já estava indo já quase a 100 por hora. Meu pai. Eu falei, é, tem alguma coisa de errado aí. Então quer dizer que o relógio encontrava batimentos no cadáver? Encontrava. E não era o mesmo batimento que falava. De repente é um relógio, né? Bota no seu pulso. É, o relógio está com problema. E o relógio, a gente quer culpar tudo, né? É, claro. A gente tenta achar alternativa. Aí ele botava, batia, né? Outro, quase chegando a 100, os batimentos cardíacos dele. E aí eu falei para ela, você tamponou? Aí ela chorando. Ela chorando. Ela falou, só um pouquinho. Eu falei, então você matou ele. Você tamponou ele. Você colocou o gudão nas vias aéreas dele. Então ele já está em óbito. Aí ela chorava mais ainda. Não, Júzio, não fala isso. Não fala isso. Eu fiquei com pena agora. Eu estou vendo ela na minha frente. Ela sabe o que eu estou falando dela. Não fala isso, pelo amor de Deus. Falei, não, corre e tira o tamponamento dele. Né? Tira rápido, já que você está... Porque se estiver vivo, quer respirar. Não é. Aí a gente começa... Aí já começa um desespero, né? Sim, eu falei, tira rápido o... Quem disse que eles conseguiam chegar até o corpo? E com muito custo... Como assim chegar até o corpo? Medo. Eles estavam com medo. Eles foram invadidos por um medo tão grande daquele corpo. É. Sabe, eles estavam assombrados com aquilo. Eu falei, gente, não tem que ser assombrado. Tem que tirar. E tudo isso por chamada de vídeo estava acontecendo. Por chamada de vídeo. A gente conversando e ela mostrando. Não, tira. Falando, tira. Né? E sabe o que você vai ter que fazer. Eu falei pra ela, ó. Você sabe que vai ser uma exposição enorme da sua funerária. Ela falou, eu sei. Mas eu falei, sabe o que você tem que fazer, né? Claro. Liga agora pra unidade móvel aí e pede pra vir. E aí, quando chegou, essa parte ela filmou e mandou pra gente. Porque assim, ela foi informando a gente de tudo. E foi tão emocionante o que eu vi. Né? O pouco que eles mandaram pra gente. Porque aí chegou a equipe. Só que aí tinha estagiários na unidade. Tinha os residentes lá que estavam fazendo essa questão da UTI móvel, né? E ela falou, Júzi, quando eu vi, eu querendo disfarçar pra ninguém ver que eu tava chamando a unidade móvel dentro da funerária. Dentro da funerária. Porque isso já... Todo mundo desperta. Ô, o que que eu posso fazer na funerária? E chega um tipo um SAMU, uma unidade... SAMU não, né? Mas o que que... Você vai achar o quê? Tem alguém vivo aí dentro? Gente, ele vai levantar, eu vou correr. É, tem alguém vivo aí dentro, né? E aí ele foi, ela... Aí chegaram, né? Foram lá pra... Entraram todo mundo e o médico levou o eletrocardiograma. E ela contando pra gente, a gente chegava a se arrepiar. A parte onde ele fala, eu consegui ver através de vídeo, né? Ele fazia, né? O exame e o exame acusava a função cardíaca. E ela disse que aquilo foi aumentando mais nela e ela passando mal. Meu Deus, a pessoa entra numa crise de ansiedade. E ele falou, não, agora eu vou repetir. Abre a camisa, acho que ele tava fazendo pelo pulso, se eu não me engano, não entendo muito. E ele pede pra abrir a camisa e ele faz e novamente acusa a função. Ela falou, Jesus, eu tava quase ligando pra família já. Aí ela falou pra ele... Ela falou, eu já ia correr pra ligar pra família. Ela falou, posso, doutor, posso ligar pra família então? Que ela ia dar a notícia. Não era uma assombração, era uma pessoa viva. Uma pessoa viva dentro do caixão. E numa funerária dela ali, né? E aí ele fala, não, você não vai ligar pra família. Ela falou, por que eu não vou ligar pra família? Ele falou, porque ele tá em óbito. Ela falou, não, mas tem batimento, né? Vai saindo ali o eletrocardiograma, ele vai e aponta pra ela. Mostra pra ela o marca passo. E aí ele estava com o marca passo. O marca passo estava emitindo ainda, né? Os estímulos elétricos ali pro coração. Meu. Tem gente que me xinga quando eu conto isso. Deus do céu. A pessoa, mas eu achei que ele tava vivo. Que raiva. Eu fiquei com esperança aqui dele estar vivo. De ele levantar, sentar no caixão, abrir os braços. Era o marca passo. Era o marca passo. Como ele já veio vestido do hospital, né? O pessoal do hospital vestiu ele. O pessoal da funerária não viu o marca passo. Que dá pra perceber ali. Dá, a minha avó tem o marca passo. Ela tem? Dá pra perceber ali, né? Dá, fica um pouquinho alto aqui. E aí ele vai e explica. Olha aqui. Olha o que tá emitindo os batimentos, os choques ali. E aí os choques elétricos pro coração dele. Então era o marca passo que tava emitindo ainda. Gente, mas você vê que uma dona de funerária passou por essa situação. E é assim, é uma situação que a gente fala brincando, fala rindo. Porque pra nós que estamos fora... Nossa, imagina a agonia. É ok, mas Josi, é um misto de sentimentos. De claro, torcer pra pessoa estar viva. Mas gente, como veio aqui no velório e tá vivo. Mas que esteja viva. Só que também a gente... Você vê como entra o misticismo na nossa cabeça. Que você falou que eles ficaram com medo de chegar até o corpo. A pessoa, quando ela morre, parece que ela se torna outra pessoa. A gente fica com medo dela. Não conseguia. Ela não conseguia. Não, vai lá. Bota a mão nele pra eu ver. Aí o médico explicando, né? Ele começa a mexer na cabeça. Ele fala, tá vendo? A cabeça já tinha uma... Já tava com uma certa rigidez. Só que os estímulos eram do marca passo. E a gente já tá numa profissão que ela gera vários estigmas ali. Já gera vários estigmas, misticismo, sobrenatural, medo, coragem e tudo. É um misto. Eu tava com uma aluna lá super emocionada. Deve ter comentado com você também. Que ela falou, Josi, eu sonhei com essa mulher antes da técnica. Vim aqui no quarto chamar a gente pra ir lá tratar o corpo dela. E ela falou pra mim, ela me chamou no cantinho, uma aluna minha, que está com a gente lá no laboratório. A gente recebeu o corpo de uma moça, muito nova, por sinal. E ela falou pra mim, Josi, eu preciso falar uma coisa pra você. Como eu faço... Eu tinha ido no cemitério lá visitar um túmulo. Levei eles pra visitar o túmulo lá do Bob e o Coveiro, né? Que é o cão que vivia no cemitério. E aí ela me chamou no canto. Ela falou, me chamou até dentro do ossário, assim. Ela falou, eu preciso falar com você, porque aconteceu uma coisa extraordinária. E eu não tô acostumada com isso. E ela falou assim, eu vi ela sentada do meu lado na cama. E quando a técnica foi pra chamar, ela falou que ela levantou como se ela já soubesse... Quem que era a mulher. Quem que era aquela mulher que tava lá. E ela perguntou pra técnica, é uma mulher, não é? Tanta técnica tá de prova. É uma mulher, não é? Que veio, uma mulher nova. Aí a técnica falou, é. Ela falou, eu acabei de sonhar com ela. Então são coisas que não tem. Cada um tem a sua sensibilidade, né? Ela sonhou com a mulher que ela ia tratar... Ela sonhou antes, no outro dia ela foi tratar o corpo da mulher. Foi que dia que nós fomos no cemitério? Antes de ontem? Foi antes de ontem que isso aconteceu. Então ela falou, José, ela sentou na cama. Eu sonhei com ela sentando na cama. De repente foi aquele momento que eu tenho com aquela criança que eu sonho com ela, né? É um momento que você tá meio dormindo e meio acordado. E ela sentou na cama da aluna. Opa, peraí. Mas nesse caso foi antes, né? Exatamente. Quando a técnica chamou, ela disse, José, só podia ser ela. Aí ela perguntou pra técnica, é uma mulher, não é? Que tá aí, uma mulher nova. A técnica falou, é, ela ainda falou pra mim que a técnica perguntou. Mas ela não falou o nome? Ela falou, não, eu só vi ela sentada. Eu acordei com ela sentada na minha cama. Então é aquele meio que sono, sonho, sonho meio acordado. É um sonho lúcido, uma coisa assim. Uma coisa meio estranha. E geralmente quando acontece com a gente que trabalha com isso, que tem essa sensibilidade, é sempre nesses momentos, né? Onde a gente tá ali meio que naquele indo e não indo. Aí você tem essas... Não sabe se tá dormindo, se não tá. Tá entre os dois universos. Exatamente. E ela, eu falei, nossa, ela tava assustada. Me contou no cantinho porque tava assustada com isso. Falei, não esquenta não, porque ela tava junto. E aí vem esse discernimento desse recado que eu recebi. Desse espírito que eu tratei, né? Ele diz o quê? Que muitos vão junto com o corpo. Por isso que eu falo que... Como assim, muitos vão? Muitos ficam próximo do corpo ainda, né? Não tem aquela evolução de se desligar rapidamente. E é por isso que eu falo. A gente sempre chama atenção. Quando eu vejo aluno brincando, quando a gente olha o respeito. Olha onde vocês estão. Ah, você dá essa chamada de atenção? Sim, com certeza. Volta pra caixinha. Volta pra caixinha de verdade. Presta atenção no que tá acontecendo. Olha o caso que a gente tá... Tivemos agora uma queimada viva, né? Uma mulher. É, foi bem... Foi bem pesado. Foi bem pesado. Queimada viva? Foi. Feminicídio? Não se sabe se foi tribunal, se foi feminicídio, né? Como assim, tribunal é feminicídio? É, tem alguns locais que eles, né, retiram a vida da pessoa, né? Ah, tribunal do crime. Entendi. Tá, mas como é que foi? Ela chegou lá... E ela tava com sinais de abuso, né? Os joelhos muito machucados e o corpo completamente queimado. E a expressão, Daniel do céu... E dava pra... Mesmo o corpo queimado, dava pra ver a expressão ainda? Sim, não tava carbonizada. Ela só tava queimada. Ah, ela tava queimada. Você tava falando, eu tava imaginando carbonizada. É, tem a diferença, né? O pessoal até pergunta muito, talvez quem tá assistindo a gente agora tem essa curiosidade, né? O carbonizado nem sempre vai, né? Só quando ele tem alguma parte ali da parte abdominal, né? Da cavidade. Algum órgão pra gente pelo menos aspirar e colocar um fluido específico se ele for viajar. Mas o queimado, né? E ela tava queimada. E a expressão foi assim, bem tocante, sabe? Foi chocante, de verdade. E ficou aquele, como eu costumo dizer pra você, aquele clima, aquele clima denso, né? Que aí a gente, hora de parar, colocar a cabeça em ordem e falar, não. Bora continuar aí o procedimento, porque o plantão tem que andar, né? Tem que evoluir, né? Eu sempre faço isso pros meus técnicos. Sentiu que tá caindo, para um pouquinho, bebe uma água, faz uma oração e volta. Porque são corpos, pessoas que têm uma passagem muito drástica, muito sofrida. Meu pai, imagina, queimadura é uma coisa... A gente se queima um pouquinho, ficou horrível. Imagina morrer queimado. Exatamente, imagina. E o segundo caso que eu vejo, assim, lá no laboratório, né? O outro foi da vizinha que joga álcool e taca fogo lá na moça, sabe? Então, por causa de um som. Sim, esse daí é um caso recente, esse não? Não é muito, não. Teve ter uns três anos que isso aconteceu. Não, acho que teve um caso recente de uma mulher que matou a outra, mas não foi queimada. Como é que foi esse caso? Esse caso foi, a moça chega do trabalho e pede pra vizinha, que era parede e meia, baixar o som. E aí a vizinha discute, ali naquele momento tem aquele bate-boca, que bate-boca que a gente tem de vez em quando com o vizinho, né? Eu não tenho, meus vizinhos são maravilhosos. Eu também tenho, meus vizinhos são ótimos. É, graças a Deus. Barulhenta lá sou eu, gosto de música. Eu também boto música. Falo alto, gosto de música. Mas ela pede pra vizinha, né? Pra baixar um pouco o som que ela tinha chegado, parecia que ela era assistente social. E teve notoriedade, saiu na mídia. E aí a vizinha fala algumas coisas pra ela, ela vai pra casa. A vizinha vai atrás dela com um galãozinho de álcool e o fósforo e chama ela. Ela vem, quando chama ela joga. E nisso que ela joga, ela risca o fósforo e taca em cima da menina. Daniel, eu preparei esse corpo só a Deus na minha vida. Ela era candomblescista, essa moça. E ela faleceu na frente da parceira dela, né? Ela tinha a parceira dela. Meu pai dos... Ela faleceu na frente da parceira dela. Ela queimou ali, até socorrer já era, né? As vias aéreas queimam, né? Sofre queimadura de vias aéreas ali naquele momento. E foi embora. Então, eu preparei esse corpo dessa moça. E eu ficava olhando pra ela e falei, meu Deus, o que é isso, sabe? As pessoas fazendo uma coisa por um motivo fútil, banal, torpe. Quando alguém fala pra mim motivo fútil, eu falo assim, gente, não tem que ter motivo nenhum, você não tem que matar ninguém. Exatamente. Agora, assim, a pessoa risca um fósforo e joga gasolina, sei lá. O que ela jogou na outra? Álcool. Álcool. E queimou a pessoa por causa de um negócio de som. E aí, esse... Meu, nossa, Josi, eu não imagino o que vocês passam. Porque o corpo, claro, né? A gente tá falando da dor da pessoa e tudo, mas eu imagino vocês trabalhando com tanatopraxia. Na hora que chega lá, é toda hora um baque, né? Sim, se você tiver espiritualmente ali debilitado, vamos colocar assim, toda hora você leva aquele baque. Vem um caso, você... Caramba! Outro baque, outro baque, outro baque. Se você não tiver, se você não se firmar ali, é o que eu sempre falo, faça uma separação, né? Só que quem tem uma sensibilidade espiritual como eu tenho, é pior, né? Imagina. A gente que tem essa sensibilidade, costuma ser... Às vezes eu me pego olhando assim, aí eu fico... Eu falo, ai, meu Deus, será que eu tô imaginando? Mas eu acho que ele gostava de tal coisa. Sobre a música, é muito real, né? Eu trabalhando sozinha, sempre assim. Aí eu viro pra eles, ah, se eu gostava do amado Batista, né? Peraí, porque fica vindo aquela música do nada, não tô pensando naquela música. Como se a pessoa emanasse. Não tô pensando naquela música, não tô pensando... Mas na hora eu vou, pego meu celular, boto num cantinho. Ah, se eu gostava, né? Meu suporte, Daniel, meu suporte fica lá, ó. Tá lá meu suporte lá na clínica. Pego meu suporte, boto meu celular e falo, se eu quero escutar isso, vamos escutar isso então. Porque de onde veio aquilo? De onde veio aquela música? Que incrível, Josi. Sabe? E é gostoso, porque é uma conexão que eu tô tendo ali com eles naquele momento. Josi, se você botar a minha música que eu amo, vai tocar Britney Spears no meu velório. Eu falei pra minha mãe... Você acredita que eu falei isso com a minha mãe esses dias? Você falou... Eu falei esses dias, porque a gente tava falando de cremar. E ela falou assim que ela foi num velório de uma mãe de uma amiga dela, que foi cremada. E no último momento, num velório, é bonito isso, colocaram a música que ela gostava. Nossa, é muito emocionante. É muito emocionante. Não, a música que eu mais gosto é uma música toda sensual. É uma música... Já vai todo mundo... Aí imagina, eu falei pra minha mãe na hora, eu falei, a música que eu gosto é essa daqui. Eu vou até colocar ela pra você ouvir um pedaço, porque eu não tô zoando. Já coloquei a grávida e me livre, gente. Eu falei pra minha mãe... Então vocês em casa... Sabe aquela imagem que tem das mulheres carregando uma uva, umas mulheres todas de sainha, né? A música... Imagina eu no meu velório lá, eu assim, deitado, eu caixou lá e aí começa. E eu assim, ó. Não, gente. É incrível, porque a música... Não, é bom a gente ter esses momentos pra dar uma quebrada, porque, gente, é muito impactante. Só que a música é até no cortejo. E a música... É, vai todo mundo aqui, ó. Ai, o Pipo... Porque, na verdade, Josi, a música nos conecta, né? É até uma questão religiosa, que a música nos conecta com o Criador ou com a natureza. Pra quem não acredita em Deus, acredita na natureza ou acredita em Deus. Nos conecta com a gente mesmo. A gente, às vezes, ouve música, lembra de muita coisa boa. E essa é uma música que eu amo na minha vida. É uma música que, na minha adolescência, foi muito importante. Cada um sabe o momento da música. Então, ouvir de você... Quer dizer, então, que você toca... Vem na sua cabeça, você tá preparando um corpo ali. Vem na sua cabeça que a pessoa gostava de tal música. Pra você, você acredita que é a espiritualidade que tá te mostrando, ó... O fulano... E parece que aquilo ali abranda o procedimento, né? Mas vai com certeza. Parece que aquilo tranquiliza o procedimento. Eu vou subir dançando, se a senhora que fizerem isso comigo. Igual o pessoal falou daquele vídeo que tava na mídia também. A família dançando forró. A urna no meio. A bandinha lá tocando forró. E a família dançando. E aí me marcaram... Em volta do caixão? Isso, em volta do caixão. Me marcaram e desceram a lenha na família. Eu fui lá e falei, não, gente, peraí. Ué, vai ver que era vontade dele. Cada um tem seu luto. Cada um tem suas vontades. Ó, eu quero tal coisa. Bota tal música lá no meu velório. Porque eu quero, assim... Casos de velórios em bar. Eu já vi isso. Todo mundo bebendo em volta. Eu já vi isso. E ali no bar, a urna tá lá na varanda do bar e tá sendo velado. A pessoa escolheu. Isso não é vilipêndio, nem nunca foi. Ah, isso. É importante isso. Isso não é vilipêndio. Não é crime contra o cadáver. Não, não. Porque a pessoa pediu. A pessoa pediu. Eu quero uma bandinha lá no meu velório. Eu quero churrasco, né? Aí tem aquele pessoal que vai fazer churrasco no cemitério, pelo amor de Deus. Bate uma ventania lá. Vai aqueles partículas lá com os micro-organismos. Tudo pra carne. Mas, enfim. Eu ouvi. Eu quero falar de cemitério com você. Eu quero chegar até cemitério. Mas, só pra terminar, eu achei incrível isso, Josi. Você tocar a música. Sim. Você lembra de alguma que você já tocou assim? Nossa, olha... Você falou Amado Batista. É, Amado Batista, eu me lembro. Evangélica, né? E nos gostam. Aí eu vou chorando, né? Porque louvor me faz chorar bastante, sabe? Eu também gosto. Eu fiz um vídeo meu com você na televisão. Tava passando a gente. E eu coloquei aquele... Um louvor que diz... A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Então eu vou colocando... Nossa, como louvor vem na minha cabeça. Amado Batista, vem. Ivete Sangalo já veio. Ivete Sangalo. Eu passei por uma situação também muito, muito incrível. Fui com os meus alunos em um certo local. Acho que não estou vilipendiando em nada. Fui com os meus alunos no cemitério ali do Embu das Artes. E passamos em frente a um comércio e vimos a unidade móvel lá. E eu tive uma sensação muito real de querer saber o que tinha acontecido. Eu senti uma tristeza tão grande. A gente descendo a rampa, eu vi o comércio. Um comércio muito frequentado. Um lugar que a gente sempre precisa ir. E sabe quando você sente aquilo ali? Eu queria saber. E me deu aquela curiosidade mórbida, sabe? Mas alguma coisa de dentro do meu coração. Aquilo te chamou, né? E eu passei com os meus alunos. Saímos do cemitério. Geralmente a gente sai do cemitério e vai na praça um pouquinho. Pra eles dar uma desanuviada que ficam em dias consecutivos. E eu fiquei aquilo na cabeça. O que será que aconteceu? Tinha uma ambulância. Tinha gente chorando, né? O que foi? No outro dia, a gente tá em plantão. Os alunos continuaram comigo. Chega um corpo de um rapaz. E aí, levaram a blusa da Joelma. Eu queria muito que você contasse essa história. Você pegou na minha cabeça. Eu ia perguntar essa história. Você só pincelou essa história no episódio passado? Você falou, ah, teve um caso de um cara que eu preparei com a camiseta da Joelma. Sim, sim. O que me veio de direct? Ela não contou a história inteira. É, o pessoal quase me mata. Você interrompe ela. Não, quase me mata. Não, você é maravilhoso. Eles ficam, você me interrompe ela. Você não deixa ela falar, Daniel. Deixa ela falar. Gente, então quer dizer que eu vou ficar aqui assim, ó. Muito desculpa. Eu não vou falar nada, então. Porque, gente, mas de verdade. O que veio de direct, Josi, perguntando... Fala pra ela contar essa história. Então você captou minha mente. Meu pensamento, porque muita gente pediu. E aí vai ser igual a história da grávida, né? Da grávida que caiu lá do murinho e tal, que foi tirar um selfie com o marido. A família escutou eu contando, né? Em um certo episódio. Essa é outra história que eu não quero que você conte. É, e a família escutou e começaram ali, deixa eu ver comentário. Nós somos da família dela. Nós somos da família dela. Falei, ai, meu Deus, comecei a ficar gelada. Eu falei, ai, meu Deus, por que eu falei? Não falei nada demais. Eu contei. Mas você não fala nome, não tem problema. Não, citei, né? O caso. E ali, aí embaixo, eu fui lendo e você vai congelando, né? Aquele momento ali. É, de ficando com medo. E aí ele escreve embaixo, assim, junto com os comentários, os seguidores começaram a comentar junto, começaram a ficar imensos, 500 mensagens, uma mensagem só. E aí eu fui lendo todas e aí entrou uma familiar que colocou agora, nós estamos tranquilos. Porque a gente sabe quem cuidou dela. Ah, que bom. Olha, a resposta está vindo aos seus ouvidos. É, estávamos no shopping também, encontramos o neto da mãe de santo. Da mãe de santo da ventania, que a gente contou no outro. Esse relato é maravilhoso. Encontramos ele agora, agora, no Natal, perto do Natal. Você encontrou pessoalmente? Encontrei. Ele, e a gente já tinha gravado, ele já tinha assistido. Olha aí. E aí ele falou pra mim, mexeu, né? Falou, tá me conhecendo não? Tava eu e o Daniel, andando no shopping. Tá me conhecendo não? Então, eu olhei pra ele e falei, meu, na cadeira de rodas. Eu falei, ué? Eu falei, não. Aí ele, aí eu e o Daniel conhecemos na hora. Você, o moço do algum lá. Aí ele, é, sou eu, neto dela. Aí sofreu um acidente, tadinho, tava com os ferros de novo. Ele falou pra mim, eu nunca te esqueci. E eu assisto você falando da minha avó. Ah lá, viu? Olha aí. Sabe? E as pessoas sentem que eu falo com respeito, né? Sim, sim, sim. Eu não venho falar vilipendiano desrespeitando, né? Não, e também tem uma coisa que a gente chama de liberdade. Tem a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa também, né? A gente acaba sendo imprensa aqui, fazendo podcast. Mas, por exemplo, tudo que você conta, se você não citar nome, a pessoa pode processar. Pode. Mas vai ser difícil ela ganhar. Porque ela, ah, mas tava falando, deu ali. Não, eu não falei nome, gente. Quando você não fala nome... E pode acontecer, o raio cai duas vezes no mesmo lugar, sim. Isso, pode acontecer, pode ser outra, tal, tal, tal. Mas é isso que eu tô te falando. Mesmo falando nomes, né? Quando é caso que viraliza, que todo mundo conhece, não tem problema, porque todo mundo já conhece. Agora, quando é um caso que você trabalhou, por exemplo, desse da Joelma, se você não falar nome, pode ser que tu foi duas, três pessoas que quiseram ser sepultadas com a camiseta da Joelma. É verdade. Então, não tem problema. E quando a família dela chegou e falou isso, eu falei, não. As famílias sabem do meu respeito. Sim, sim. Eu não venho pra internet pra brincar, pra ficar contando piada, né? Pra quê, né? Até quando eu vou a alguns lugares, eu morro de medo. Eu falo, ai, pelo amor de Deus, não faz piada. E é uma história bonita também, né? E aí, ele chegou no outro dia pra gente. Chegou a gente funerária, chegou e falou, Josi, ele faleceu em tal lugar. Esse rapaz. Ele teve contato com o produto químico e ele inalou esse produto químico. Me parece que ele teve uma morte, sabe? Foi na hora. Ele faleceu ali dentro daquele local. Espontânea, né? Nossa, os alunos na hora, né? Esperaram o Josi e aquele caso que nós vimos lá descendo. Porque ele falou o lugar que era, né? Foi lá no Imbu e foi em tal comércio que ele morreu lá dentro. Ah, então, peraí. Só pra eu recapitular. Então, esse caso é o caso que você tava passando perto do cemitério. Exatamente. E aí, você viu uma ambulância e falou, aconteceu algo aí. Eu fiquei muito agoniada. Eu não sou de ficar assim. Ali já estavam tentando socorrer ele. Ele já estava em óbito. Ele já estava em óbito. Ele morreu na hora. Esse jovem. Quantos anos, mais ou menos? Você lembra? Ele tinha uns 23 anos. Muito novo. Foi o caso, parecido com o caso da moça da pimenta. Da pimenta. Tá ruim ela, né? Você viu que ela tá... A moça aqui na lua chegou a pimenta. Afetou muito o cérebro, né? É. E aí, a gente... No outro dia, o agente funerário... A gente sempre tem o agente funerário, né? Aquele que se inteira mais das coisas, que conversa com a gente, que conta pra gente o que aconteceu, onde ele pegou, o que que é... Conta o caso ali, né? Conta aquela vivência dele ali. E ele falou, poxa, acredita? O rapaz foi... Abriu um produto e acabou inalando ali. Veio a óbito. Foi o que ele falou pra gente. Eu falei, nossa, não acredito, gente. Ele veio pra mim. Eu fiquei tão agoniada com aquilo, porque eu queria saber. Eu tive uma curiosidade que eu geralmente não tenho. Eu não gosto de curiosidade mórbida. Eu não gosto de parar o carro pra ver nada. As pessoas param o carro, fazem um congestionamento imenso... Pra ver o acidente. Pra ver um acidente, sabe? Acaba provocando... Isso é cultural. Acaba provocando outros acidentes, né? Então eu não gosto disso. Eu não fico... Só que nele eu fiquei com essa sensação. E no outro dia ele foi pra gente. Aí a família mandou a roupa, né? Da camisa da Joelma, né? Do Calypso. E mandou, assim, uma maquiagenzinha que ele usava. Quando ele não estava no trabalho, ele usava essa maquiagem. Olha que importante a família. Sabe? E aí eu falando com ele, eu falei, nossa, você me deixou agoniada. E você devia estar lá na frente da loja, lá, tentando captar alguém com alguma sensibilidade. A realidade é essa. De repente, o desespero. Eu imagino, né? Esse deslocamento. Esse desespero. Tipo Ghost, quando ele sai correndo... Sim, sim, sim. Essa cena me impactou. Atrás da pessoa que... E eu acredito muito naquilo ali. Fica esse estado de perturbação. Ei, me ajuda aqui. Meu Deus. Por isso que quando eles tentam essa comunicação, a gente tem que saber lidar. Olha, Josi, fala pra minha família que não foi. Vai tentar o quê? Não, ela tá me vendo. Ela olhou na minha direção. Sempre falo isso. Tô lá trabalhando, tô com a cabeça baixa, tô com a sensação de que tem gente me observando. Não olha. Não, de forma nenhuma. Pode me observar e que eu não vou olhar na direção pra não... Então, foi bem assim... Foi um ato carinhoso ali que eu falei pra ele, Nossa, né? Você veio pra cá e quando eu vi a camisa dele... Toma, me música da Joelma e vamos escutar. Aí você colocou a música da Joelma. É como é que eu coloquei pra ele? Não é desrespeito. Desrespeito é o técnico ficar dançando até o chão, né? Igual a gente encontra por aí. Você acredita que ainda existe isso? O quê? O tanato praxista que bota funk dentro do laboratório... E dança. E dança. Não. Que coisa linda, né? Pra não dizer o contrário. Coisa linda. É, coisa linda pra não dizer o contrário. Momento de dor. Famílias sofrendo. Daniel, eu não gosto nem que meus alunos falem no laboratório. É fala só o essencial. O Daniel só tá aqui concordando. Eu tô vendo a cabecinha dele balançando aqui no canto. É só o essencial, né? Se eu escutar alguma coisa... Ou todo mundo já se cala na hora. Não é feira. É o momento da gente se concentrar. A gente não sabe se ele tá aqui junto com a gente. E acabou. E essa é a realidade. Sim. Ele pode estar ali vendo aquilo tudo, né? Eu tive um caso de um obeso que ele foi pro IML. E aí, quando ele chegou, ele já chegou com um colega que trouxe, né? Com um certo agente funerário, fazendo piada. E aí, quando eu olhei pra ele, ele tava com uma fisionomia muito fechada, muito fechada. O corpo. O corpo. E eu abri... Esse obeso. E eu abri a urna e eu falei pros alunos, eu não quero um A. Nós vamos tirar ele da mesa. Nós vamos tirar ele da urna. Vamos colocar na mesa. E vamos tratar ele. E eu falei... Tavam fazendo tipo piadinha porque ele era obeso. Porque já vem de outros locais, outras instituições onde passa que vira piada. Sabe? E eu fico pensando... Eu encaro todos eles como se eles estivessem ali. Falei, vamos, meu querido. Você vai pra mesa, eu vou cuidar de você. Quando a gente liberou ele, a fisionomia dele era completamente diferente da que chegou. E essa questão da fisionomia vai ser pra sempre. Eu não explico fisionomia. Eu não sei explicar a fisionomia. Fisionomia, pra mim, é uma coisa, sim, sobrenatural. Não aquela que a gente consegue retirar com massagem ali na hora da injeção arterial. Física, né? Vai mexendo e não. Não. Tem coisa que não é físico. Sabe? Você vai... Você nota ali que naquele momento, depois do procedimento, que você veste a roupinha, o jeitinho que ele vai, ali o rosto muda e eu sei que a família vai receber e vai homenagear do jeito que aquela pessoa merece. Então tem que ter esse respeito. Claro. Na minha opinião, na minha concepção, eles sempre vão estar perto de mim. Porque é o que eu sinto. Ela em casa tinha um, agora são dois, né? Da última vez. Agora meu filho foi na cozinha, tá lavando louça. Tinha um o quê? O Gustavo, meu filho lindo. Beijo, Gustavo. Fala pra minha mãe, mãe, tem alguém aqui em casa. E ele sai da frente, no banheiro ele já fez isso, né? Ele sai da frente pra eu passar atrás dele e no banheiro foi a mesma coisa. Escovando o dente, chega pra frente pra eu passar. E eu tô lá embaixo. Mãe, você não foi lá em cima, não? Quem foi que foi lá no banheiro? Eu falei, não tem ninguém no banheiro. E ele não tem medo. Ele não gosta do pós-morte, mas ele não tem medo. E ele veio brincando, ele me chama de Jô. Ele falou, Jô, tem mais um. Eu falei, por quê? Ele falou, porque agora aqui embaixo tem, tá na cozinha. Então ele disse que ele tava lavando o louço e ele achou que era um da gente passando. Alguém passando. E aí ele chega pra frente, olha pra um lado e pro outro, não tem ninguém. Em laboratórios eu já ouvi essas coisas, mas só que vindo dele, eu super acredito, mas é uma coisa que eu não quero presenciar. Entendo. Pode ficar lá, se foi junto comigo, daqui a pouco pode ir embora. Vai embora, toma caminho. Mas assim, com todo o respeito do mundo. Então tem essas questões de você sentir. Nem tudo é você ver, né, Daniel? A gente falou sobre isso no outro. É sentir. É sentir. Quando esse espírito fala pra essa moça que me deu esse recado, do que a gente comentou no início da conversa. Quando ele diz pra mim, ó, tem muitos que vão junto com os corpos. Aquilo ali pra mim é um divisor de águas. Era a minha dúvida. Vocês estão aqui, tipo assim, você tá aqui. Alguns eu acredito que partem e vão direto, né? Tá. Tem uns que parece que papai do céu já tá esperando, mas... Já encaminha. Os desencarnes com mais impactos, eu acho que continuam ali perto da gente. E fica perto. E a gente consegue perceber essa questão da presença. Você falou que agora a Fê acha que tem dois espíritos na sua casa, dois fantasmas, porque seu filho teve essas experiências. É o contrário, eu quero ir. Você sente... Já teve algum momento que você sentiu, assim, que você, sei lá, levou... Claro, teve o da criança, né? Mas que alguém meio que te seguiu de maneira involuntária, que você não quis, assim, do tipo, ai, meu pai, essa pessoa veio, né? Ou que você esqueceu. Porque o da criança foi muito impactante pra mim. É, e essa aí não me larga, não. Você prepara... E essa criança aparece até hoje pra você, Azê? Em alguns momentos? Em alguns momentos, né? Nos momentos mais críticos da minha vida, eu sonho com ela. Hoje eu acho que ela é só uma... Ela é só uma energia. Uma energia. Né? Ela já, de repente, até... Já se encaminhou pra outro plano. Hoje é uma energia. Mas sempre que eu sonho com ela, eu sei que vai dar certo. Ah, entendi. É um aviso do bem, né? Sabe? É um aviso do bem. Agora, a sensação, quando vai, que não é muito positiva. Aí eu acabo recorrendo ao meu banho de cachoeira. Quando a minha cabeça fica muito... Meu pensamento volta toda hora naquela pessoa. Volta toda hora. Sabe que tem algo ali. É, volta ali. Fiz aquele procedimento e tá voltando pra mim. E isso acontece muito com pessoas que retiram a própria vida. A gente já falou isso no outro. Eles sempre vão ser uns corpos que, pra mim... Pra mim, a sensibilidade espiritual me afeta, de alguma forma. Né? E aí, todo mundo pergunta. Ah, todo mundo tem que ter um ponto de descarrego. Vamos colocar assim. Um ponto onde você... Né? O seu ponto ali, onde você equilibra a energia. Eu equilibro na água da cachoeira. Eu gosto. Ah, você tem isso. Quando você tá sentindo isso, você vai pra cachoeira. Eu vou pra cachoeira. Eu tenho um local onde eu vou. Ah, que legal. Que já ali... Eu tenho o meu chuveirão que vem lá, direto da cachoeira. Eu não gosto de pedra de cachoeira. Aham. Mas ali eu já tomo meu banho. Eu já faço as minhas preces, as minhas rezas. E aquilo ali já ameniza pra mim. Mas dizer que não tem. Que não tem essa questão de, às vezes, se sentir acompanhada por uma energia mais densa. Tem. Às vezes tem. E a minha exaladora diz que é por conta do carinho, às vezes, da grandiosidade. Ah, sim. Eles acabam querendo ficar ali. E alguns não estão numa vibração muito positiva. E acaba prejudicando. E sabe o que muita gente comentou nesse vídeo da criança? Que ela passou a te seguir quando você falou, vem com a tia. Muita gente comentou isso. Falou que você falou, vem com a tia. Que você foi tirar da urna. E aí, tipo, muita gente falou. Foi nesse momento. Tipo, vem com a tia. Então ela foi. Eu não tinha preparado. Eu não tinha reparado nisso na sua história. É. Nossa, nem eu. Agora me arrepiou, me emocionou. Eu também, ó. Você vê que a gente grava podcast falando de fantasma e a gente chora, né? É, é verdade. E foi a maior verdade do mundo, né? Ela... Eu sempre falo com eles assim, né? Como ela tinha sido a minha primeira experiência. E pode ter sido. Com o corpo de criança. Vem com a tia. Ela não tinha... Aquela menina nunca viveu fora do hospital. Sim. E aí, de repente, a energia dela tem um local pra brincar, um local... Se ela foi comigo, a hora que ela sai de trás da minha cama ali, rindo e correndo na minha sala, pode ter sido um momento ali onde ela foi pra brincar mesmo. Ela tava livre. O agente funerário, quando trouxe, ela disse que ela nunca tinha vivido fora do hospital. Fora do hospital. Essa história me pegou muito. Pra quem não assistiu essa história, a Josi conta essa história da menininha que ela preparou, o corpo de uma menininha. Pra mim, pegou demais na hora que você falou das unhas dela. Fiquei muito triste. Eu falei, nossa, gente... Muito colorida. Mas é aquela coisa, né? Faleceu... E uma coisa que eu sempre ouvi na espiritualidade, né? Independente de religião, é que criança meio que não sabe que morre. Ela continua brincando aqui e lá. Né? Isso muita gente fala... Muita gente fala que criança, por ser pura, né? Isso é questão de fé e espiritualidade, né? A gente não tem provas pra falar isso. Mas falam que criança brinca aqui e lá. Então ela não se toca de que ela morreu. Ela meio que estranha em algum momento. Ela fala, agora eu vou continuar brincando aqui. E eu teve uma criança também que eu tava até comentando com os meus alunos e mostrando pra eles, né? Essa história de ver com a tia me fez lembrar. E eu contei isso. O pessoal me entendeu mal, né? É, eu falei que o agente funerário já chegou pra levar ele pra mim. Ele foi uma criança também, um caso, né? Com notoriedade, que caiu de um prédio. Um menino. Um menino. Tá, se você falasse uma menina, eu ia... É, todo mundo pensa que eu cuidei dela. Eu pensei... É. Ele acorda, né? Ele acorda, procura a mãe. A mãe não tá. Ele pega uma cadeira. E ele pega uma cadeira e ele vai até a janela. Eu acho que eu vi esse caso. Ela desce pra buscar numa festa, alguma coisa assim? Exato. E aí, ela tava fazendo algo lá embaixo. E começa aquele desespero, né? Ele sentado na janela. E começa aquele desespero. Não pula, não pula, não pula. Fica aí, corre lá e vai lá. Não, então não é esse caso. Porque no caso que eu vi, acho que era uma outra menina. Ah, não. Esse, a mãe saiu. Não sei onde ela foi. Ela saiu pra fazer alguma coisa. Ele tava dormindo. E aí, criança, né? O bichinho sabido. Não é criança, é. Ele pega uma cadeira. Ele arrasta até a mesa. Desculpa, a janela. E senta. E todo mundo ficou nesse desespero. Desespero, não pula, não pula. Olha, o Daniel, ele não tinha um ossinho quebrado. Todo inteirinho. Ele se jogou, né? Mas a cabeça foi batendo no ar-condicionado. Externo. Externo. E aí, ele, lá embaixo, ele é amparado. O agente funerário vai fazer esse trabalho e tudo. E não tem nenhum tipo de preparo. Nossa. Chegou lá no laboratório. Chegou pra mim com ele na clínica. Coisa mais linda do mundo. Bichão grandão desse tamanho. Lindo, lindo, lindo. Menino, corpo. Menino. Dois aninhos e pouco, sabe? Maneiro de falar, né? Falei, bichão grandão. Porque eu chamo criança assim. Tipo, menino grande, né? Menino, bonitão. E aí, ele imenso, lindo. Com os olhinhos já, né? Bem, bem... Com os olhinhos roxinhos, pra ficar fácil o pessoal entender. Por conta da pancada ali na cabeça. A gente chama de sinal de guaxini. E aí, quando eu falei isso, né? Foi um outro que me lembra muito bem. Quando eu falei, vem com a tia. O agente funerário derramou de chorar. Ele gritava. Ele tava com aquilo tanto dentro dele. Ele falou, eu precisava. Eu ia morrer. Ele falou, eu tava quase tendo um troço. Porque eu precisava chorar. Eu falei, não, chora. Eu senti nele aquele... Sabe aquela questão, igual você fala, que você sente. Entala. E aí, eu falei, vem com a tia. A tia vai cuidar de você. E aí, são serviços que a gente não cobra, né? A gente não cobra. A gente... Anjinho, a gente não cobra. Com criança, não cobra? Não sabia. E ele ficou a coisa mais linda. Eu mostro ele pros meus alunos. Durante o curso, eu tenho meu pendrive, né? Com alguns trabalhos. E eu tenho que mostrar essa questão da criança. Eu tenho que trabalhar o psicológico dos futuros profissionais. Aquilo meio que tem que se tornar comum, né? Pros profissionais, né? Exatamente. E você vê que nem pra... Não são pra todos ali que se torna uma coisa normal, né? Assim, com o dia a dia. É comum, né? É normal. É comum. Normal não, tá certo. É comum, né? É comum, porque, assim, precisa ser comum, gente. E aquela criança linda, aquele menino grandão. E você olha aquilo ali e você fala, não, opa, peraí. Deixa eu me situar aqui no que eu tô fazendo. Tem uns que a gente tem sensações como ela, como a menina. Outros, não. Você vê que foi embora. Partiu. Já foi. Entendi. Acabou ali. Ah, entendi. Então, esse você não teve essa sensibilidade. Sabe, ficou mais uma gente funerária. A gente já fala daquela coisa mais física. Entendi. Da nossa profissão. Entendi. Enquanto ele não tivesse aquela... Aquela explosão de sentimentos. Aquela explosão de sentimentos. Ele não ia... Jogar pra vomitar, né? Chorar. Exatamente. Ele não ia melhorar daquilo que ele tava sentindo naquele momento. E o outro foi também aí, um caso... Não sei se você lembra. Quando eu falei... Quando eu fui pra pegar, pra tia... Tia foi pra pegar. Tava todo quebrado. Ali... Esse caso eu lembro. E esse caso me chocou demais. É. Ele foi... Foi defender a mãe, né? Não. Esse foi da... Esse foi da facada nas costas, né? Esse eu não lembro. Você não contou. Esse bebezinho, dois aninhos, foi espancado pela mãe até a morte. Né? E ela quebrou ele todo. Ele tava todo quebrado. Todo, todo quebrado. Múltiplas fraturas. E... Foi uma coisa assim... Olha, eu vou te falar. Pra gente se recuperar disso. Demorou uns dois dias ali. Pra gente não pensar naquilo. Sabe? Não é... Não vou te dizer que eu fiz o corpo ali chorando. Não. Tem que ser profissional. Tem que separar as coisas. Mas a hora que você sai... Não, mas eu... Que você tirou os EPIs. Da outra vez que você veio aqui, você comentou de um assunto muito pesado. Eu acho que falar de morte de criança já é pesado. Sim, sim. Você falar de uma morte de criança... Não esqueci da história da grávida. Eu quero que você conte também. Tá. E eu sei que você tem surpresa aí. Que eu tô vendo um negócio daqui. Eu quero saber o que você trouxe aí. Que você tá aprontando pra cima de mim. Pra nós. Mas antes disso... Até pra tornar esse clima mais ameno. Diante desse assunto que eu vou entrar. Que eu nem sei se isso... Que se eu deveria falar isso. Mas assim... E agora vai ter vários gatilhos aqui. Na outra a gente falou muito de necrofilia. Que é um assunto que já... É absurdo por si só. A gente sabe que existe. Mas isso é um absurdo. A gente não quer falar. E surgiram alguns comentários. E até pessoas me perguntando de seguidores. Gente que me encontra até na rua e fala assim. E pergunta. Fala assim. Você perguntou pra ela se só os corpos de adultos são violados? E aí eu encontrei uma amiga minha um dia. Que eu falei assim. Amiga. Eu tenho muito medo de perguntar sobre isso. Sobre necrofilia. Que é um assunto assim tão absurdo. Tão absurdo. Acontece até com o vivo. Infelizmente. Enfermeiro abusando de pacientes. E a necrofilia existe sim. Meu pai do céu. Como existe também Daniel. Essa questão. Só homem. Ah o necrófilo é só homem. Não. Existem mulheres. Há pouco tempo teve uma mulher que anunciou que ela engravidou de um cadáver. Mas isso é possível. Eu ouvi isso. Algumas pessoas falam que ali pela posição que você coloca. O cadáver em si. Alguns falam que o cadáver sentado. Ele ainda pode ter ali uma forma de ter algum tipo de ejaculação. Porque o que eu ouvi é que quando. Às vezes pode acontecer do homem morrer. E ter uma ereção. Não é uma ereção. Mas ele morrer com o pênis ereto. Ou morrer. Isso existe. Na realidade. Na minha mesa eu nunca vi. Nunca viu. Eu já vi a ereção acontecer durante a injeção do fluido arterial. Tá. Porque aí. E com relação à gravidez. Eu ouço alguns médicos. Tem um médico legista que eu acompanho ele. Gosto muito. E ele falou que pode ser praticamente quase. Quando diz quase. É porque pode acontecer. Né. Pode acontecer de uma pessoa ainda conseguir tirar esse material. Né. De um homem em órbito. Tirar o sêmen. Com poucas horas. Tirar o sêmen. Com poucas horas. Ele pode ter aí. Existe uma certa posição. Eu não sei te explicar muito bem sobre isso. Mas uma certa posição. Alguma coisa relacionada à compressão. Ao sangue que vai se desprendendo. E aí há essa. Essa espécie de ereção. Onde uma pessoa tendo conhecimento. Ela consegue. Retirar. Esse sêmen ainda. Me parece que até 72 horas. Né. O espermatozoide. Se mantém vivo ainda. Mas sem oxigênio. Eu já não sei te dizer. É. Teria. Só que algumas pessoas dizem que é possível. Outras falam que não é possível. Mas só pra gente usar esse exemplo. Tem mulheres que abusam do corpo de homens. Vai ter mulheres que tem desejo por corpo de mulheres. Sem vida. Pode acontecer aonde? Em inúmeros lugares. Onde se passa um cadáver. Meu pai do céu. Então. Porque quando você abriu essa porteira. Digamos assim. Esses portais. Falando de necrofilia. Começou a surgir um monte de gente. Falando isso pra mim. Daniel. Mas não são corpos só de adultos. Que são violados. Corpos de crianças. Também são violados. E olha o exemplo que ela deu. Lá no morgue de um hospital. Né. Vai lá. Um bendito. Filho de uma boa mãe. Né. E vai. E faz uma coisa dessa. Com uma criança. E você acha impossível? Não é impossível. É que a gente naquele dia. O assunto era tão extenso também. Né. Que a gente foi indo. Algumas pessoas falaram. Bem Josi. Mas. Se lembra de falar que também não são só homens que abusam. Muita gente falou isso. Tem mulheres que abusam de homens. Mulheres que abusam de mulheres. Né. Então o crime tá aí. O crime tá aí. Infelizmente. Porque a gente fala assim. Tendo conhecimento. Minha avó que falava uma. Uma. Um ditado que ela falava. Quanto mais você mexe na bosta. Mais ela fede. Exatamente. Então. Quanto mais a gente vai sabendo. Porque a necrofilia já é absurda. Então assim. Pra uma pessoa que é necrófila. Pra ela. Ela não vai olhar. Se é adulto. Se é criança. Se é homem. Se é mulher. Ela vai ter o prazer dela ali. Ela vai tentar. O que sabe fazer. Exatamente. O que ela quer é aquele prazer ali. Com aquele corpo sem vida. E lembrando também. Pro pessoal que assistiu no outro. Que não assistiu o outro episódio. Acontece também. No próprio cemitério. Te garanto que muita gente. Foi lá pesquisar. É cada caso. Surreal. Muita gente foi pesquisar. Viu? Porque olha. É. De desenterrar a pessoa. E fazer tudo lá. E largar lá. Né. De qualquer jeito. E ali a família tem que sepultar. Duas vezes aquela pessoa. Nós citamos a Evita. Eu acabei de maratonar de novo. Pela milésima vez. A série dela. E olha quantos crimes ela passa. Pois é. Né. Então isso aí já vem ó. Há muito tempo. Tem uma cena. Que aquele homem só de olhar. E tirar a blusa dela. Ele já. Né. Ele já chega ao auge dele. Já. Ele já romantiza nele. Ele romantiza tudo ali com ela. E eu acho que é assim que se passa na cabeça. Dessas pessoas doentes. E sei lá o que. Sabe Daniel. É bem complicado. É bem complicado. Mas existe sim. Pessoal que a gente deixou de falar. E o pessoal que deu esse toque. Estão certíssimos. É. Necropedofilia. Está aí também. E agora a gente toma conta dos nossos mortos. A gente toma conta de todas as formas. É direito nosso. Não tem essa. A funerária não disse nada. É um direito nosso. Eu quero acompanhar até o fim. E pode. Se eu quiser acompanhar o processo. Estar junto ali de um parente meu. Eu posso? O único local que eu não indico. É em si o procedimento de estalatopraxia. Que é muito forte. É muito invasivo. É muito invasivo. Para quem não está acostumado. O que vai acontecer é eu mostrar o meu profissionalismo ali para aquela pessoa. Olha quantas. Daniel recebeu dois homens. Dois senhores. Filhos de uma senhorinha que eu ia tratar. E eles foram até a clínica. Eles queriam. Eu expliquei para eles. Falei olha. A única coisa que eu posso oferecer para vocês. É a minha palavra. A minha postura como profissional. Eu que estou cuidando dela. Mas é só você que vai cuidar dela. Porque ela nunca ficou nua. Nem na frente do meu pai. Você falou isso também. Falei. Comentei isso para você. Então. São coisas que a pessoa vai ali. E vai confiando em você. Né. Então é. É uma. É uma questão de. Tem que ter muito cuidado. Ou deixar um familiar entrar. Agora vestir. Fazer o ritual. Vestir. Botar. Ontem perguntaram tanto para a gente. Posso botar um terço na mão. Porque alguém falou que não pode. Só quem pode colocar é a funerária. Não. Você pode colocar sim. Você pode colocar um terço na mão. Porque tem uns que falam. Não. Não pode mexer. Não. Espera aí. Ele vai dar um beijinho. A gente tem que fazer um bom trabalho. Para que a pessoa possa chegar ali. Passou pela desinfecção. Vai dar um beijinho. Vai fazer um carinho naquela pessoa. Tem esse contato no velório. Vai ter esse contato. É. Agora fora isso. A família pode sim. Botar um terço. Botar um brinco. Colocar uma roupa. Não tem problema nenhum não. A gente falou muito. A gente falou agora. Né. Desses casos. Do. De pessoas que desenterram. Vão até o cemitério. Desenterram o corpo. E violam. É. E eu já vi alguns cortes seus. Também. Em outro podcast. Falando sobre. Contaminação de cemitério. O cemitério. Ele apresenta uma contaminação. Perigosa. Para nós. Assim. Vivos. Que vamos lá. É. Eu sempre ouvi falar. Que não é bom andar descalço no cemitério. Principalmente por causa dos bichos. Mas. Existe uma contaminação no cemitério. Durante um tempo. Pós sepultamento. Sim. Com certeza. E não é só andar descalço. Né. Aquela questão lá. Tira roupa. Tira o sapato. Tira tudo. A questão da contaminação do cemitério. Daniel. É uma preocupação do Conama. Né. Então. De. 100 cemitérios. 80. Estão contaminando. O meio ambiente. Pós. Né. Ou seja. É uma quantidade muito grande. Chega-se a falar em 90. Né. Mais. 80. Estão contaminando o meio ambiente. Levando. Riscos. Para a saúde. Da população. Da população. Aí a pessoa entra e fala assim. Mas eu moro do lado do cemitério. Nunca me aconteceu nada. Aí nós temos o caso da família. Que foi tendo câncer. Né. Isso é um caso que aconteceu? Um caso real. A aluna de uma amiga. A família dela morava. Pareia de meia com o cemitério. E aí. Tinha poço artesiano. Né. A vida inteira moravam ali. Nossa. Que paz. Né. Sempre vem aquela piada. Morar do lado do cemitério. É a melhor forma. Porque é uma paz que a gente tem. É. Realidade. Paz e contaminação. Porque se o lençol freático for superficial. Você pode contar que o necrochorume vai o quê? Adentrar. E vai atingir. O solo. E a gente está falando de micro-organismos altamente resistentes. Que causam várias doenças. Inclusive o câncer. Então a família começou a ter quadros de câncer. E em locais diferentes. Sem nenhuma. Feito uma pesquisa genética. Bom. Ninguém tem. Mas está acontecendo. Né. Família foi perdendo membros. Uma família grande. Onde as pessoas vão apresentando. Então com uma pesquisa descobre-se que. Eles já estavam se envenenando. Desses micro-organismos. Meu pai. Né. Putrecina e cadaverina principalmente. Que é cancerígena. É a putre... É a... A cadaverina. Ela é cancerígena. Onde ela aloja ali. Ela vai fazer. Ela vai desenvolver. Vai. Essa doença naquele órgão. Então eles estavam se envenenando. Ah! Bebendo água. Agora todo o cemitério. Desse poço. Eu não sei se todo cemitério tem um lençol freático superficial. Mas a maioria tem. E a gente tem três tipos de cemitérios, né? Uhum. A gente tem o cemitério vertical. Sim. Que é o cemitério ecologicamente correto. O cemitério parque. Que também vem cumprindo as normas. E a gente tem os benditos cemitérios horizontais. Que é os túmulos grandes. Os mausoléus, né? Tipo da consolação, assim. Que estão dentro. E tem, existem. O turismo, né? Acredito eu que o turismo, eles devem tomar alguma medida, né? As precauções. Alguma medida de segurança. Eles vão andar ali em algum local, mas não vão estar mexendo em nada. Quando a gente fala de contaminação, aquele pessoal que vai pra namorar, né? Que vai pra fazer algumas magias lá no cemitério. Saem abrindo túmulos sem saber se ali tem gases. Quando você abre... Como assim, fazendo magia e abrindo túmulos? Tem gente que abre túmulos? E filma. Você nunca viu nenhum vídeo? Não. Do povo quebrando tampa de sepultura? Tem até um camarada que ele jogou um negócio de uma pólvora e atiou um fogo lá. E o fogo veio todo em cima dele. O pessoal ainda fez um monte de comentário em tempo de queimar ele. E se tem um corpo em decomposição recente? E se tem gases ali? A gente produz, nossa decomposição produz o gás sulfídrico. Que é altamente inflamável. Por isso que tem caso de cadáver que explode. É, você pergunta muito isso, né? Cadáver explode. Não, o que acontece com relação aos gases inflamáveis é o boi tatá, né? Que a gente conhece como boi tatá. Mas o cadáver não explode. Na realidade, depois de muito tempo de sepultado, alguns dias, algumas horas, dependendo de como estava o estado daquele corpo, ele vai começar a eliminar gases. Hum, tá. E alguns eliminam dentro das gavetas, né? Dos lóculos. E os sepultadores acabam ouvindo porque dá eco. Ué, mas no Covid o que eu mais escutava era eliminação de gases. No Covid, durante a... Meu, e a época do Covid? Como que eu não te perguntei isso? Cara, você deve ter preparado muito o corpo. Não, pelo contrário, não tinha preparo. E o impacto ambiental que a decomposição do Covid ainda está causando no meio ambiente? Meu... Gente, você... O Conama está simplesmente enlouquecido com as estatísticas sobre contaminação, né? Porque você lembra daquelas valas? Eram várias. Várias, várias, várias. Que passavam pelo procedimento da desinfecção. Pra eu... Ah, vou fazer um sepultamento. E um corpo que passou pela desinfecção. Opa, Daniel. Já diminui a quantidade aí de micro-organismos que vão contaminar o solo. Mas sem tanato, os corpos sem tanato, eles geram cada corpo. A gente gera 40 litros de necrochurume. Material viscoso. Isso sem tanato. Sem passar pela tanatopraxia. Sem passar pela tanatopraxia. Um material viscoso, cheio de micro-organismo. Que contamina o solo, sim. Contamina o meio ambiente... O lençol freático. E vai ali... Se o lençol freático é superficial... A gente teve uma pesquisa agora... Que foi encontrado... Os subprodutos da decomposição... Num raio de 20 quilômetros. Na água. Então contamina... Meu, contamina mesmo, então. Não, não é a historinha pra boi dormir. É de verdade. Contamina mesmo. Aqueles lóculos, aquelas gavetas que a gente conhece... Escorrendo aquele líquido. E a pessoa vai lá, às vezes passa... Né? Aí vai e passa a mão naquilo ali. A criança... Por que criança? Criança às vezes passa chupeta. A chupeta cai no chão. Bota a chupeta. A Anitta gritando aquilo lá. Por quê? Mas é de verdade. Ah, mas por que criança não pode entrar? É alguma questão religiosa? Não. É contaminação. Sabe? Ah, mas a pessoa entrou lá com uma unha encravada. E depois teve uma infecção naquela ferida. E perdeu o pé. Porque tinha um espírito lá dentro. Não. Não tinha espírito lá dentro. Tinha subprodutos que acabaram entrando através daquela ferida. E fazendo aquela decomposição ali. Né? Fazendo aquela infecção. Essas sepulturas são altas, né? Você falou da gaveta. Então elas são altas. Então quer dizer... Imagina um cadáver sepultado no alto. Ele começa a se decompor ali naquela gaveta. A gente passa perto. Meu, a gente tá aqui, ó. Com as nossas... Com as nossas vias aéreas pertinho aqui. Exatamente. Você tá ali recebendo aquilo tudo. Aí depois você passa uma mão, dá uma... Né? Ai, que... Não, não, não. Não dá uma cheirada. Mas você passa a mão, fica aqui. Ai, ai, ai. Ai, com o seu olho. Exatamente. Meu pai. Aí entra um assunto também bem delicado. O que é esse assunto? Posso beijar um cadáver? Sabe? Do mesmo jeito que não é, é claro que se tratando de família, eu respeito a dor de todos. Mas dependendo da patologia, não é viável. Como não é viável, eu ir namorar no cemitério. Eu ir fazer um piquenique no cemitério. As pessoas falam, mas eu sempre andei no cemitério e nunca tive nada. Beleza, Daniel. Às vezes eu tenho uma imunidade top de linha. Vou no cemitério e nada acontece. Mas o sapato que eu piso no cemitério, eu piso dentro da minha casa. É onde come um biscoitinho e a mãe da gente fala o quê? Ah, o que não mata engorda. É, mas vai matar. É. Vai aos poucos, né? Porque você está ali, você está ingerindo um subproduto que pode apresentar várias doenças, né? Desenteria, febre, hepatite, muitas coisas, né? Gente, eu estou mudando a minha visão porque eu adoro cemitério, Josi. Juro? Adoro visitar cemitério, adoro cemitérios com túmulos altos, com os maus olhados. Eu adoro. Eu fui no cemitério dos escravos no Rio de Janeiro e, nossa, Daniel, que coisa. É. Que coisa. As pessoas usam para fazer muita magia, né? Lá. Então tem muita pata de bicho para tudo quanto é lado. Mas tem um monumento dentro, era o cemitério dos escravos. Eles eram jogados ali dentro. Eles eram enterrados e não inumados, né? Inumados quer dizer sepultados. Eles não eram sepultados, eles eram jogados ali dentro. Então ali quem mora por perto, dizem que escutam correntes arrastando. Quando você for no Rio, fica lá em casa e a gente vai lá. Eu quero muito visitar. Te levo lá. Tem o cemitério dos indigentes, que eles chamam, né? E tem o dos escravos. Onde que fica, Fidel? Em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Tinguá, Nova Iguaçu. E lá tem o casarão que tem as senzalas. Está sendo restaurado, botaram fogo nele, né? O casarão é lindo. Onde ficavam ali eles, né? Aquela parte que eles andavam por debaixo da casa. Que é o teto baixo, né? Daniel, tem uma energia fora do normal. Imagina. Fora do normal. E tem a parte das senzalas lá. Você pode descer, filmar, tranquilo. E aí, nesse cemitério, tem um monumento no meio dele, que ninguém sabe o que é. E eu, muito curiosa, entrei lá no monumento. Eu tento ter esse vídeo. E não ouvi nada, 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 nada. Mas no fundo, no vídeo, teve um assovio. Alguém assoviando uma música. Tipo chamando... Ah, uma música? Tipo, cantando em forma de assovio. Alguém assoviando. Aí a pessoa falou, eu ouvi um galo. Não, galo tinha lá. Lá não tinha nada que pudesse... Ninguém em volta. Mas estava sozinha, não? Eu sempre ia com uma pessoa, né? Mas era um local que, na maioria das vezes, eu saía me sentindo muito mal. Entendi. É um local muito pesado. Não acredito que seja por conta dos escravizados, né? É por conta das coisas que as pessoas vão fazer lá. E também por conta do que eles passaram, né? E eu acho que lá tem uma energia tão grande... Porque dizem que quando eles ficavam doentes, alguns eram jogados vivos ali naquelas covas. Não duvido, não. Né? Então ficou aquela energia e aconteceu isso. Agora, fora isso, que é o monumento, o cemitério... Cemitério comum que a gente tem hoje em dia... Pra mim, cemitério é um lugar de dor e contaminação. Eu não perdi nada no cemitério. Entendi. Hoje em dia, eu penso dessa forma. Entendi. Eu levo os meus filhos, ó, os meus alunos pra assistirem a exumação, né? Mas porque faz parte da nossa profissão. E detalhe, o sepultador primeiro abre a sepultura. Não deixa a gente chegar perto. Por quê? Por conta dos gases. Ah, então tem esses... Pra que saiam esses gases, né? Eles estão de máscara, mas é perigoso, né? Então, pra que saiam os gases, aí ele me libera. Ah, Josi, ó, agora a gente pode subir pra eles, né? Verem a... Mas terminou ali, a gente desce a rampa e vamos embora. A gente vai numa visita técnica. Entendi. E não pra ficar passeando, colocando a mão, porque existe a contaminação, sim. Entendi, claro. E a gente precisa hoje bater muito nessa tecla, né? Porque teve problemas com infecções, a gente falou sobre isso da outra vez, relacionados à necrofilia. E tem também relacionado a quem vai pra namorar no cemitério, pra se divertir no cemitério. Não é muito legal. Não é muito legal. Então, uma pergunta minha é assim, mas... Então, quer dizer que pode ser que... A gente pode dizer que a cremação seria o melhor caminho, né? Vendo por esse lado de não contaminação, né? Exatamente. A cremação é o melhor caminho por quê? Como a gente falou no início, 1.200 graus até 1.400 graus. Ninguém leva, né? Voltando agora, ninguém leva ninguém pra casa. A cremação acontece um de cada vez. Tira-se a tampa da urna por conta do vidro do visor, né? Ah, entendi. Eles tiram a tampa da urna, as alças eles tiram. Entendi. E a roupinha vai... A gente tá falando de uma combustão imensa. Não sobra praticamente nada. Imagina. Sobra-se um pouco de cinza os pedaços dos ossos. E esses ossos são retirados. A cada cremação são retirados e passam por fiscalização. Retirados e passam por um triturador. Ah, depois da cremação ainda tem o triturador. Tem o triturador, tem o triturador. Entendi. Não sabia disso, Josi. E aí, o que que acontece? Vai triturar e vai se ter aí o produto final. Eu já vi um crematório que tritura numa máquina de moer carne. É. Né? Então sai meio que granulado. Você já viu alguma cinza? Eu nunca vi cinza na minha vida. Nunca viu? Nunca vi. Eu vou te mostrar algo parecido. Então eu trouxe uma coisa aqui pra mostrar pra você. Eu tô sabendo que ela tem algo ali. O que que é isso? É uma caixinha branca. Parece um porta-joia. Exatamente. Com todo o respeito do mundo, é claro. Parece um porta-joia. O que que é? Não. O que é? Josi. São cinzas. Nossa, me arrepiou. Josi, eu nunca vi cinza. São minhas. São suas. Pode pegar a embalagem. Pode pegar a embalagem, pro pessoal ver. Dá pra mostrar. Dá pra mostrar. É peso. Olha. Pode pegar. Tá com medo não, né? Gente, eu tenho... Eu tô. Peraí, Josi. Vamos lá. Isso aqui são cinzas reais de pessoas? São cinzas humanas. Sim. São cinzas humanas. Isso foi uma doação, né? A família não quis, né? Pagou a cremação, não quis. Eu tô todo arrepiado. Eu não quis. Tem familiares, gente, que tem vergonha. Tem vergonha. Tem medo, desculpa. Tem medo de pegar, porque é uma pessoa falecida. Então a pessoa tem necrofobia. Eu não quero. Eu cremei, mas eu não quero. Aí ficou lá e eles me fizeram essa doação. Através de um amigo. A família concordou com a doação. O que que tá escrito aqui? É a crematória. Não pode ler o nome do crematório. Tá. Eles pedem pra não ler, mas tá aí, ó. Gente, isso... Aí eu posso tirar daqui? Pode. Gente, eu tô impressionado. Não, é não. Não, não é medo. Vem o nome do crematório. Dá pra ver aqui? Tá dando pra ver? Na caixinha vem o nome do crematório, vem o nome da pessoa. Tudo bonitinho. Eu tenho o certificado da cremação. É, eu virei o nome do crematório. Tá pra cá, pra não ver. Mas eu posso abrir, então, né? Pode pegar. Eu posso abrir? Não, eu posso tirar daqui. Olha, pesado, gente. Olha, que incrível. É muito incrível imaginar que isso aqui um dia foi uma pessoa, né? Exatamente. Exatamente. Você tem a identificação de quem é, de quem foi? Tenho, tenho a... E dá pra ver que tá lacrado aqui, né? É lacradinho. Eu tenho o certificadozinho, né? Toda família recebe as cinzas e recebe um certificado, né? Dizendo que aquela pessoa passou pela cremação. Ó, vou tirar de novo pra ver. Tá dando aqui pra ver. Não tá na frente do meu rosto, não, né? Não. Ó, tá vendo? Depois eu vou mostrar nos stories melhor. O que, amiga? Pra cá? Não, do lado. Pra cá. Depois eu vou mostrar nos stories. Mas são cinzas reais, Josi. Muito obrigado por essa experiência. Essa cinza vem do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. E tá lacrado. Dá pra ver. Eu vou mostrar nos stories melhor. Me segue lá no Dampires Lenda que eu vou mostrar. Porque é muito curioso. A gente, às vezes, pode pensar, né? No sentido, meu, que eles tão mostrando cinza e tal. Mas, cara, faz parte da vida, né? E morte. E outra coisa. Essa questão da superstição. De imaginar que é uma coisa completamente diferente do que na realidade é. Né? Isso aí são os ossos triturados. Todo o restante é retirado. Esses são os ossos triturados. E esse é o material final aí da cremação. Que incrível, Josi. Muito obrigado por trazer. Eu nunca... O pessoal pergunta pra mim. Vai fazer o que com eles? Bom, gente. A família não foi buscar, né? A família não quis. A família foi comunicada pelo profissional, né? Que eu teria interesse. Ele falou, Josi, você quer? A família tem interesse em doar. Falei, quero. E eu vou... Mostro eles nas minhas aulas, né? Mostro as cinzas nas minhas aulas. E depois eu pretendo deixar na praia, algum lugar assim, bem legal. Mas você pretende então um dia soltar? Eu ainda mostro. Eu falei, senti vontade de trazer aqui pro pessoal ver. Falei, não, eu vou levar. Que legal, que legal. Geralmente pesa entre dois quilos, dois quilos e meio. É pesado, é pesadinho. É. A cremação, pro pessoal que tem curiosidade, demora entre uma hora e meia, duas horas. Depende da estatura, né? O magrinho. Você acha que o magrinho crema mais rápido ou o gordinho crema mais rápido? Quem você acha que crema mais rápido? Eu acho que o magrinho, vai. Não é uma questão de... Não é sendo gordofóbico, mas sei lá. O magrinho crema mais rápido. Não, o gordinho crema mais rápido. É, por quê? Eu sempre falo que eu, quando for cremada, eu vou ser mais rápida. Por conta da combustão que a gordura faz, né? Ah, tá. Que o tecido adiposo faz. Mas, geralmente, é entre uma hora, uma hora e meia, duas horas. Lembrando sempre que as cinzas estão amparadas pela lei, né? Não pode existir nenhum tipo de vilipêndio. Uma pessoa que tem cinzas, né? Como eu tenho essas cinzas doadas, eu tenho o maior respeito do mundo. Ele fica guardado num local específico. Mas são muitas cinzas que a família não volta pra buscar. Ontem mesmo, eu estava conversando com alguém, algum dos meus alunos, que falou pra mim que a família não voltou. Levou, mas não voltou. Então, muitas famílias, isso é muito comum. Eu não sei se você me perguntar qual o destino que o crematório dá pra essas cinzas que ficam. Eu não sei te responder. Eu sei que eu recebi essa como doação. Só posso mostrar só a caixinha fechada? Pode. De novo. Eu fiquei com medo de fechar de maneira errada. Aqui é o fundo dela, tá? É o fundinho dela aqui. A gente pode botar assim, que melhor. Então, só pra gente dar uma olhada, essa daqui, ó, dá pra ver, né, amiga? Essa daqui é uma urna, é um caixãozinho de cinza. Sim, é uma urna cinerária. É uma urna? Uma urna cinerária que a gente fala. Cinerária. Uns falam de cinza, outros chamam de urna cinerária. É uma urna cinerária. Porque existem vários modelos, tá? Cada modelo, um mais bonito que o outro, tem modelo pra pet. Tem cremação pra pet, né? Você jura? Juro. É cada urna maravilhosa pra pet. Eu fui na funerária pet, eu fiquei apaixonada. O pijentezinho, com formatinho de uma patinha, com as cinzas dentro. Tem, tem pra pet, tem pra humanos. Cada modelo, uma mais bonita do que a outra. Olha, eu confesso que assim, eu nunca... É uma experiência muito incrível a gente... Eu pegar numa urna cinerária, né? Com cinzas humanas aqui dentro. Saber que isso aqui foi uma pessoa. Claro que a nossa intenção sempre é mostrar como é, né? Ainda é uma pessoa. Eu ainda considero que não é uma pessoa, assim, até o momento que a gente... Claro, mas sempre será. E será que... Uma pergunta mais leiga. A gente pode mostrar cinza? Será que não tem problema mostrar aqui? Acho que não, né? Não, claro que não. Não, né? Não é vilipêndio, nada. Nem de forma nenhuma. Daniel, é até bom a gente falar sobre isso. O vilipêndio, ele trata-se a partir da maneira de como a gente trata a cinza, por exemplo. Exatamente. Vamos supor, ah, eu vou abrir, ah, não sei o quê. Eu não poderia estar aqui com ossos, pra gente deixar bem claro. Ah, entendi. Porque ossos têm grau de contaminação, né? Não posso retirar ossos de um cemitério. Tá. Mas as cinzas, ela pode estar com o familiar. Tanto que você viu, né? A questão, você falou do seu amigo, né? Sim. Não, na verdade, foi uma família que eu vi no TikTok. Ah, sim. Que tem as cinzas, carregam as cinzas com eles. Então, de forma nenhuma, é vilipêndio eu carregar. Se fosse a minha mãe e eu quisesse andar com ela debaixo do braço, de noite, noite, dia. Você podia andar. Eu poderia andar com a minha mãe debaixo do braço. E essa cinza aí, você... Não oferece contaminação. Você também tem o... Não é direito. Você tem o poder. Não é poder, gente. Ela é sua. Ela é minha. A partir do momento que a família diz pro profissional, olha, eu não quero. Ele falou do meu trabalho. Não quero. Pode doar. Ela veio junto com o documentozinho todinho. Com o nomezinho. Com a data de nascimento. Com a data da cremação. A família não quis. Né? Então, ela veio pra estudo. Então, ela foi dada através de um... De um profissional de confiança, né? Claro. E ela tem nome? Pode falar ou não? Não fala o nome dele. Não, né? Não fala. É dele. É um homem. É ele. Tem a mesma letra que a minha. Jota. É um homem. Ah, é um homem com Jota. É. Não, eu sempre pergunto porque, assim... Pra mim, não é que é impactante. Mas é uma curiosidade. A gente tem essa curiosidade tanto... Eu nunca na minha vida, ó. 38 anos. Foi a primeira vez que eu vi cinza humana na minha frente. Eu mostro nas minhas aulas, mostro pros alunos conhecerem, sabe? Eu não ando, assim, mostrando pra pessoas na rua. Não existe isso. Não vou nem pôr as pessoas a aceitarem ver cinzas. Mas essas daqui, pra mim, tem um valor emocional muito grande. Imagino. Sabe? Porque eu dou aula, eu mostro pra novos profissionais o que são as cinzas, como é, como ela vem pra gente. Porque as pessoas, elas fantasiam um milhão de coisas. Sim, sim, sim. Eu também, eu também. Assim, eu nunca vi, então a gente não imagina como seja. Como tem famílias que nunca vão na exumação, não querem saber dos ossos. Tem famílias que não querem saber das cinzas. Pagam pra cremar, né? Ou, às vezes, tá no plano funerário daquela pessoa. Pagam pra cremar, mas se for doar, a família vai lá, retira do crematório e entrega pra pessoa que ela vai doar. Entendi. Que sabe que foi pra estudo, sabe que foi... Não foi pra uma coisa, uma coisa qualquer. Conhece a pessoa que elas doaram, né? Então, é tranquilo. Entendi. Nossa, Josi, eu só tenho... Fala, amor. E corpo de pessoa que... Doador de órgão, essas coisas. E corpo de... Você que tira o órgão pra doar ou não? Como é que funciona? Corpo de doador. Só pra eu passar aqui. Corpo de doador de órgão... Se sou eu que tiro... Doador que você fala? Captação de órgãos mesmo que vai pra salvar outra vida. Isso. Não, aí não. Aí é feito no próprio hospital, né? As pessoas fazem... Tem morte encefálica e ela é feita no hospital. O que a gente tem de fama é que a gente vende órgão, né? Ah, vende pele, vende... Ah, o que vocês têm de fama, que as pessoas acusam de maneira errada vocês. Acusam, quando eu falo a gente, porque eu me englobo no setor funerário, né? Ah, mas aí vende órgão... Mas vem cá, não tem como vender nada. Sabe? Depois do tempo que o óbito tem, quando vem pra gente... Nem pra pesquisa, eu não sou louca de retirar algo de alguém. Que fazem, fazem, infelizmente. Que tem criminosos, tem, né? Existe ser humano pra tudo, né? Existem pessoas pra tudo. Mas agora, pro próprio... Pra própria doação de órgãos, tem que ser feita no hospital, né? A pessoa tem morte encefálica, mas ainda tem batimento cardíaco. Esse batimento vai ser mantido por uma máquina e vai haver ali, dentro de cinco, sete dias no máximo, toda a captação de órgãos ali. E eu vivi uma situação de doação de órgãos muito bonita. Porque eu recebi o corpo de um rapaz, que veio de um outro estado, pra jogar futebol aqui. Não sei se a gente falou isso no outro episódio. E ele veio pra jogar futebol, ele veio atrás de um sonho. E ele jogando, né? Se desequilibra, cai, bate a cabeça naqueles... Naquelas partes da... Tipo na trave? É, tipo um alambradozinho, alguma coisa assim. Ah, tá. Bate ali e foi na hora, assim. Foi na hora, na hora. E ele tem... Quer entregar a... Obrigado, Daniel. E teve ali a morte encefálica naquele momento. E foi levado pro hospital, foi socorrido. E ele veio pra gente, pro laboratório, pra fazer etanato praxia. Ele foi um doador, né? Ele veio e aí faleceu, passou pelo IML e veio pra gente. E quando foi à noite, no programa do Datena, tava passando os órgãos dele indo, né? Eles tinham filmado e tavam passando no programa à noite. E ele já tinha sido liberado. Ele já estava comigo no laboratório. E tava mostrando na televisão... E você vendo. Olha, gente. E aí, ele tava prontinho. Me lembro que ele ficou de um dia pro outro esperando o momento do voo dele. E eu fiz questão de falar pra ele. E falei, olha, eu acabei de ver seus órgãos, né? Claro que foi de dia, isso era uma gravação. Mas eu acabei de ver como foi. Ele foi lindo. Eles levaram, né? Aparecendo eles com aquela velocidade toda de ir muito rápido. É, porque tem que ser rápido, né? Com as caixas. Parecem cooler, né? Na realidade, são estilo de um cooler. E levando muito rápido pro helicóptero. Pra poder fazer, logo levar. E aí, eu cheguei pra ele, comentei. Eu falei, eu acabei de ver. E foi lindo. Você salvou muitas vidas. E um menino de 17 anos. 17 anos. E eu falei, gente, é muito louco, assim, né? As coisas que a gente passa, né? Você tá ali com aquele corpo que você sabe que foi um doador. Que salvou várias vidas. Família teve esse ato nobre da doação, né? E o que tá sendo uma moda agora entre algumas pessoas. Doação de corpos. Você doaria o seu, pra estudo? Doaria. Muito. Pra estudo. Doaria inteiro. Pra faculdade. Claro. Ó, esse cara aqui fazia terror. Falava de morte. Tá aqui hoje. Eles descaracterizam, né? Eu penso muito sobre isso. Eu penso muito se eu vou doar meu corpo. O pessoal tem pensado muito. O pessoal tem visto isso com outros olhos, né? Tem profissionais aí respeitadíssimos na área. Sim. Que aí acabam falando sobre isso. E é muito legal. Porque você tira esse... É outro estigma que a gente tira, né? E ele falou da descaracteriza, né? A partir do momento que tá lá dentro, tem unidades, tem instituições que, a partir do momento que tá lá dentro, acabou. Tira-se o cabelo, a barba, aí vai ser um pouco pesado pra você, né? Não, 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 não. Pode ir. Pode ir. Porque ele não quer tirar a barba. Não, porque é uma questão assim. Mas eu acho que, a partir do momento que eu dou o meu corpo pra estudo, eu já vou saber. Eu já vou saber, né? Eu já imaginaria isso, assim. Mas não tem problema. Se for pra medicina... Mas pode ter velório, né? Doaria, sim. Alguns podem ter um velório muito rápido, porque tem que seguir logo pro sistema de tratamento deles, pra que o corpo não tenha nenhum sinal de avanço. Senão atrapalha ali os estudos naquele momento. E a família tem um local onde ela faz ali a homenagem. Ah, entendi. A última homenagem antes de ir pro estudo. Exatamente. Esse corpo, quando não tá mais... Quando ele já foi todo, já passou por vários estudos ali, ele vai ser sepultado nesse local, nesse monumento, pras famílias prestarem sempre a homenagem ali. A homenagem, pra ter um ponto, né? A família tem onde chorar. Pra ter uma sepultura, né? Ela tem onde chorar ali, aquela morte, que é aquele local. E se você parar pra pensar, esse corpo continua vivo, né? Pra ciência. Continua vivo, porque ele vai ser usado pra estudo. Então, de maneira simbólica, de maneira metafórica, né? Ele continua vivo. Muita gente fala pra mim, ah, eu quero doar o meu corpo. Doa, gente. Doa, vai fazer bem. Vão estudar e vão descobrir novas doenças e novas curas também, né? Que é o mais importante. Exatamente. Então, eu acho que o pessoal tem visto com bons olhos isso. Com bons olhos isso. Inclusive, deixa eu até procurar aqui, porque tem uma... Eu não vou achar agora, se a Anitta conseguir procurar só pra onde é o lugar, amiga, por favor. Mas é uma fazenda de corpos nos Estados Unidos. Você já ouviu falar, amiga? Já. Só pra eu lembrar o nome. Cemitério Forense, né? É um cemitério forense nos Estados Unidos. O pessoal vê essas imagens e fica desesperado. Júlio, o que é isso? É um chocado, porque as pessoas doam os corpos nessa floresta, é tipo uns hectares lá, e aí esses corpos, eles ficam dentro de grades, sem nada, no chão. Pra quê? Pra estudar decomposição, pra estudar putrefação. E é maravilhoso isso, pros estudiosos pra ciência é maravilhoso, né? Onde é? É no Laboratório de Antropologia Forense da Universidade do Sul da Califórnia. Ele opera desde 2017, no condado de Pasco. Pasco? A 25 minutos da cidade de Tampa. Então, lá em Pasco, perto ali da cidade de Tampa, na Califórnia. Não, Flórida. Na Flórida. Lá na Flórida tem essa floresta, né? Na verdade não é uma floresta, é uma fazenda que tem lá na Flórida, que é pra estudar corpos, né? E eles ficam dentro de grades, né? Assim, pra não ser roubado também, né? Sim, sim, sim. Porque um corpo, ele é valioso. E por conta dos agudres também, né? E também os agudres... Mas tem uns que ficam a céu aberto pra serem também devorados. Pra serem devorados. Porque eles vão estudar todos. Vão estudar todos. E é muito interessante. De pessoas que tiveram algum tipo de doença e coloca lá, ó, essa daqui teve, sei lá, um câncer. Vamos ver quanto tempo demora, porque ele usou... Ele fez quimioterapia. Vamos ver quanto tempo demora. Essa daqui não teve nada. Então, é muito interessante a gente perceber que o corpo, ele serve pra ser estudado pela ciência, né? Com certeza. É como... Eu acho que é... Desculpa, te cortei. Não, é porque é isso. A gente vai continuar vivendo ali, né? Servindo pra algo, né? E é como eu achei grandiosa a situação das cinzas, né? Uma família não quer. Bom, vamos entrar em contato com a família. Não quer, né? Claro, a pessoa conhece. Pessoal do crematório, ó. Não quer. Ele é o que me fez, me trouxe pra mim. É um agente funerário muito considerado. Então, eu vou falar aqui com a família. A família é na hora. Então, quer dizer, doou porque sabia que era pra estudo. Eu vim aqui mostrar com o intuito de falar, olha, isso aqui são as cinzas. São cinzas. Foi uma pessoa, né? Sabe? Tem uma história essa pessoa, né? A família tem direito de não querer porque a família tem medo. Oferece contaminação? Zero, nenhuma. Tanto que pode jogar no mar, no rio. Sim, sim. Só não pode jogar em praça pública pra você não assustar as pessoas, né? É, não assustar e também não... É, você vai assustar realmente. Eu vi aquele vídeo lá da moça que joga e ela respira. Ela fala, nossa... Eu vi, eu vi gente que joga no mar e volta. Agora tem um pouquinho dele morando dentro de mim. Engoli aqui um pouquinho. É, é verdade. E tem essa história de que dizem que os integrantes do grupo, que eram amigas do Tchupac, um rapper que morreu nos anos 90... Ah, você contou essa história. Fumaram as cinzas dele. Teve essa história. Então, tem alguns países também que fazem isso, né? Que fumam as cinzas. É, aqueles homens que tem uma aparência bem... Que vivem de... São canibais e comem partes de cadáveres. Depois eu vou mandar isso pra você. É bem interessante. Dizem que eles fazem isso. Então, fumavam as cinzas. Olha isso, né? É, teve essa história dos amigos do Tchupac, que é um rapper, né? Norte-americano, né? Aí você vem e me pergunta, é considerado vilipendio? Não. Se a família cedeu as cinzas, se tá no poder deles, é porque a família cedeu. É, porque o fato... Eles perguntaram pra mãe. Ah, eles pediram a permissão da mãe do Tchupac. A gente só precisa ter a clareza de saber que crime é quando eu faço algo contra. Quando o vilipendio, quando você tá desdenhando, menosprezando, né? Agora, quando você usa pra fins de estudo. Ou a mãe deu, a mãe falou, toma, as cinzas a gente faz o que a gente quiser. É, é igual a tatuagem que a gente falou agora há pouco, né? Até o Daniel mostrou um vídeo aqui de um cara que fez a tatuagem do pai. Fez a tatuagem da perna com as cinzas do pai. Exatamente. Então, é dele. As cinzas agora são minhas. Essas cinzas são minhas. Por quê? Porque a família fez a doação. É claro que eu não vou usar pra brincar. Vou usar pra mostrar no estudo. Mas aí, o cemitério forense, ele também... O pessoal anda lá e visita esse cemitério. E tem gente que pegou essas imagens e falou, Ah, você queria um túmulo a céu aberto? Não, gente. É afim de estudos. É afim de estudos, totalmente. Ó, vai lá, doa. Vai ter aquela decomposição, né? E ali eles vão acompanhar. Bom, como esse aqui se decompôs? Foi o que você falou. Foi câncer? Tomou antibiótico muito tempo, ó? É tudo pela ciência, né? Demorou mais. Tudo pela ciência. Tudo pela ciência. E tem o sepultamento celestial, né? Como que é esse? Muito agradável. Sepultamento celestial. É só de falar, você vê que é uma coisa bem... Gente, já quero. Como é que é? Já quer o celestial. Não esqueça que você gostou do nome. Então, você fala sepultamento celestial. Todo mundo nosso. Eu quero um sepultamento celestial. É legal. Sepultamento celestial. Ele é feito... Daqui a pouco eu me lembro o nome do local. Tibete, né? No Tibete. São terrenos muito rochosos ali. E aí a pessoa falece, né? Vai ficar uns diazinhos lá. Pra entrar em putrefação. E ali já começam os gases. Já começam a exalar o dor desagradável. Uma pessoa da família leva até um monte no Tibete. E cidades vizinhas ali que fazem isso. Fazem vários cortes, né? Com uma machadinha. Vai fazendo vários cortes. E ali deixa o céu aberto. E os abutres vêm. E faz a digestão rapidamente. Nossa! É pela natureza mesmo, então. Por isso que é celestial, né? E faz rapidamente. Eles falam que é a vida gerando vida. É, é. Que os abutres estão se alimentando. Cadê alimentar ali? Aquela pessoa, sim. E também por conta dos terrenos rochosos. Então eles colocam no alto. E vão lá e picam. Conforme vão fazendo aquelas incisões, né? Aqueles cortando em pedaços ali. Os abutres vão sentindo o odor dos gases e vêm. E é tipo coisa assim, menos de 10 minutos. Só tá os ossos. Já era. Lá uma pedra e trituram com a pedra ali, aqueles ossos. E pronto. Acabou. 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 Não vai sepultar. Não vai ter velório eterno. Eu acho o sepultamento um velório eterno. Ah! É um velório eterno. É. Nossa, Josi. Que forte isso. Eu acho o sepultamento um velório eterno. Por quê? Porque tá ali sempre. Sepultamento. Meu. Exumação. Limpeza de jazigo. Tudo, gente. A pessoa nunca se desliga daquilo ali. Sim. E ali é um ponto. Nunca se desliga. Nunca se desliga. Eu fiz o sepultamento do meu avô. Aí deu pra ver. Eu vi a caixinha assim. E aí eu vi dois sacos. E era meu bisavô e minha bisavô. Então, você tá ali sempre. Você tá ali sempre. Você vê sempre. É, entendeu? Olha o impacto que você recebeu naquele momento. Aí Deus me livre e guarde. Vai exumar um pra entrar outro. Já vão ter três ali. É, é, é. Sabe, você olha aquilo ali e fala, ai meu Deus do céu. Porque, isso que você falou é muito forte. Porque o, o, a sepultura, o jazigo, ele é um ponto de encontro com os mortos. Pra mim. Exatamente. Então, assim, pra mim, o meu avô não morreu. Ele tá no cemitério. Meu avô tá aí. Meu bisavô tá aí. Esse que é o problema. Porque a pessoa, quando ela morre, ela não está mais entre nós, né? Por exemplo, até as cinzas mesmo. Pra mim, é muito forte que ali tem uma pessoa. Até essas cinzas um dia for jogado, pra mim, ela está ali. Exatamente. Se essa caixinha for sepultada, ela vai estar lá, né? Até eu visito várias sepulturas que, por exemplo, tem uma sepultura no cemitério da Consolação que é do Antoninho, né? É chamado Antônio da Rocha Marmo, que é conhecido como Antoninho. É um menino que previu a própria morte. Ele virou um santo popular. As pessoas colocam placas. Eu vi esse vídeo, sim. É, na sepultura dele e tal. E aí eu descobri esses dias que os restos mortais do Antoninho não estão mais ali. Então, olha que coisa louca. A sepultura, pra mim, na minha cabeça, ficou uma sepultura morta. Sim. Quando tiraram os restos mortais. Os restos mortais dele foram levados pra São José dos Campos porque abriram um hospital com o nome dele lá. Então, pra mim, ele está vivo lá. Então, é uma relação muito doida que você falou. É um velório eterno. A pessoa está ali sempre. Sempre. É um velório eterno. E é um sofrimento eterno. Eterno. Quando você acha que está amenizando a exumação. Vou na sepultura, é. Quando não é sepultura própria, três anos depois, exumação. Aí paga a taxa. É, é. Aí agora vamos ver o local pra colocar. Aí, às vezes, o cemitério não tem um ossário. Aí você fica lá... Várias dores de cabeça, uma atrás da outra. As vezes a gente pode levar pra onde a gente quiser. Não tem contaminação. Os ossos, não. Então, uma dor de cabeça atrás da outra. Você não consegue se recuperar do luto. É. Sabe? Você não consegue se recuperar do luto. Porque você vive sofrendo aquela morte ali. Pra sempre. Pra sempre. Até você morrer e ir lá, né? Ah, faleceu alguém. Tem que ir lá e exumar o fulano pra pôr o cicrano ali no lugar. Exato. Então, pra mim, cremou, acabou, né? Cremou. Você vai lá, dispersa as cinzas. Isso. Põe minhas cinzas numa cachoeira. Deixa a água corrente levar. É o ponto final, né? E tá tudo bem. É verdade, Júzia. Olha, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Sobre criança. Ele tá ali no cemitério do Rosário, né? Em Buda das Artes. Ele morreu afogado no Natal. No Natal, ele morreu afogado. Criança. Oito aninhos. Nossa. Passeando e aí, na praia, né? Família passeando na praia. Ele faleceu. E o túmulo dele também é bem forte. Os restos mortais dele estão lá. E é bem forte a energia no túmulo dele. Tem muita coisa, muito brinquedo. O pessoal coloca. Que a pessoa atribui ali algumas coisas. Isso aí, gente. Independente de religião. É crença. Cada um tem a sua crença. As pessoas colocam lá carrinho, chupeta, roupinha. Nossa, o túmulo dele é cheio de coisas em prol de agradecimento de alguma coisa ali que alcançaram. Então, é uma questão mesmo de respeito, né? É terra sagrada. Eu sempre falo pros meus alunos, olha, entra, entra muito, sai pra lado. É terra sagrada. É lugar também de contaminação. Então, não senta em lugar nenhum e pronto. E falam que... E falam não. Na verdade, a nossa cultura é acostumada com o sepultamento, né? A gente não é acostumado com as cinzas. Porque eu sempre penso o seguinte. Pra mim, pegar... É impactante pegar a cinza de uma pessoa pela primeira vez. Só que eu acho que eu não conseguiria pegar a cinza de um familiar. Tipo, fazer... Ai, minha mãe tá aqui. Meu pai tá aqui. Cara, pra mim é muito surreal. Então, por isso que eu preciso entender que a morte se esvai. Né? Acho que no meu ver... É... Eu acho que a minha família ainda é acostumada com o sepultamento. Mas eu, pelo menos eu, quero ser cremado. Mas eu não sei se minha família fala... Ai, a gente não quer... Eu até entendo essa galera que fala. Eu não quero ver a cinza. Entender que aquilo ali foi uma pessoa. Não, eu super entendo a família. Eu super entendo. Então, às vezes, eu até queria que um familiar meu eu visse. Beleza, vai ser cremado. Mas eu não visse mais. Olha só. Cuida, por favor. Cuida. Né? Cuida da cinza. Mas não, você pode pegar pra mim ali no mar e jogar? Porque eu não tenho essa... Eu não conseguiria. O destino que eu vou dar pra essas cinzas vai ser esse, né? Ele trouxe pra mim. Ele falou... Josi, ó. Isso, isso. A família não quis. Falei, não. Eu vou mostrar pros meus alunos. Eu tive a ideia de trazer aqui. E vou mostrar ainda pra outras turmas. Vai chegar o momento que eu falava. Vai chegar o momento, né? E agora eu vou soltar ali no mar, ali. Pronto, já foi. Já mostrei. Todo mundo já conheceu. Porque eu quero trazer pras pessoas isso, Daniel. Eu quero desmistificar um pouco isso. Sabe? Mostrar as cinzas. Já mostrei nas minhas redes. Higienização de ossada. A ossada tem que passar por higienização. Então tem que ter um cuidado. Existe todo um cuidado, né? Agora, você imagina a família ter que ir lá, exumar. Mandar pro laboratório. Mandar fazer higienização. É todo... Não, não tem psicológico nesse momento. Já com aqueles ossos de novo. É o velório eterno de verdade. E você falou uma palavra agora importante, que é desmistificar. É o que? É tirar o mito, né? É tirar o medo daquilo. Porque as pessoas morrem, as pessoas vão ser sepultadas ou elas vão ser cremadas. Então, assim, gente, é assim. Vamos... E são medos que dá pra gente solução. Dá, dá pra gente trabalhar. Dá pra gente trabalhar. Dá pra gente trabalhar. Ah, eu tava no velório e ele chorou. Aí você entra na hora e ele não chorou, né? Aconteceu uma reação e tudo. Então, são coisas que a gente vai fazendo ali pras pessoas e perdendo esse medo dos mortos. Dos mortos. Os fantasmas são outras coisas. É outra história. Existem umas energias por aí. É outra, é. Você já ouviu um podcast seu que eu não quero nem terminar de ver. Qual que foi? O tal do andar que para, abre o elevador e tá num andar que, sei lá, que meio fantasmagórico. Eu já me imaginei dentro daquilo. Cara, você falou de um agora. Eu entrevistei ontem, inclusive, o Daniel Mastral. E ele contou uma história de um andar. Não sei se era no Joelmo ou no Andraus. Já tá no ar esse podcast. Não tá no ar agora na gravação, mas tá no ar quando for voar. Ele conta que, não sei se era no Andraus ou no Joelmo, porque os dois pegaram fogo. Mas ele conta que tem um andar desse prédio que todo mundo morreu nesse incêndio. E que o elevador não parava nesse prédio, porque as pessoas passavam ele direto. E aí ele conta que um amigo dele que trabalhava, acho que de motoboy ou alguma coisa, foi subir pra fazer uma entrega. E ele abre nesse lugar, nesse elevador. Mas acho que não é essa história que você tá falando. Acho que você tá falando de Sete Além. Isso, isso aí. E aí vai pra um outro universo e tudo. Eu falei, não, não quero ver. Já tenho pânico de, já entro no elevador, já é meia, né, claustrofóbica ali dentro. Mas é, as Treze Almas, né? As Treze Almas foram assim. Elas entraram... As pessoas me perguntam muito sobre. Me perguntam sobre. Eu falei, a gente ainda não fui lá. Você não foi na sepultura ainda? Não fui na sepultura. É no cemitério... Eu acho que é cemitério São Pedro na Vila Alpina. E você já tem gente atribuindo algumas coisas pras Treze Almas, né? Não, elas viraram santas populares há muito tempo. Nossa, as pessoas... Meu, uma vez que eu fui lá, eles fizeram... O pessoal do cemitério fez uma limpa nas placas. Porque eram muitas placas, Josi, muitas. E estavam, tipo, sei lá, umas 500 placas empilhadas, assim. Pra chegar novas. Eles têm uma capela só deles lá. Nossa. Entendeu? E elas foram pessoas, Treze Pessoas, que até hoje não se sabe quem era. E até hoje... E elas morreram carbonizadas. Você não sabe que... Então não tinha nem... Naquele tempo não tinha condição de fazer... 74. Foi em 1974. Não tinha como fazer a necropapiloscopia. Não nem dava também pra carbonizado. Seria arcada dentária, né? É, é. Entre outras coisas. Talvez um DNA, mas eu não sei se na época tinha. Se dava também, né? Não sei se... É, também não sei. Nessa época... Mas acho que na época da... Acho que sim. Acho que tinha já. Já. Exames antropológicos, né? Também faziam... É, bem... Dizem que o local onde estão as três almas ali... É bem energizado. É maravilhoso. É bem energizado. É maravilhoso no sentido de... Conta uma parte triste da história de São Paulo, mas o que é muito interessante é o que se tornou depois, né? Se torna um santuário. Exatamente. Incrível isso, né? Exatamente. Pessoas que eram pessoas comuns, igual eu e você, trabalhando, 13 pessoas entram no elevador e viram santas populares depois. Ah, e vai ter comentário que eu conheço meus seguidores. Só Jesus é santo, só Deus é santo. Ah, aham. Eu sempre digo o seguinte, santo é quem eu escolho que seja santo. É de fonte de carne coletivo, né? Foi, foi. O pessoal faz alguns comentários, mas a gente releva, né? Foi, foi. É, a gente releva. É normal. A gente vai... Josi, antes da gente terminar... Pode. E se é icone... Ai, amiga, pergunta ótima. É verdade. Silicone. Prótese de silicone, né? Aparelho... Aparelho... Dentário. Aparelho dentário. Ortodôntico que fala, né? Acho que é isso. Aparelho dentário. Pessoal pergunta. Aparelho do dente. Prótese. A prótese fica intacta, tá? Na exumação, ela está intacta. Já tirou prótese de silicone? Já vi na exumação. E tem vídeos também. Não, mas eu tô falando natanato. Natanatopraxia. A natanatopraxia, quando a gente recebe o corpo, né? Eu recebi o corpo de uma moça. Foi até um acidente de carro. E ela... O IML faz aquela incisão, né? Pra fazer o exame necroscópico. E aí eles retiram as próteses pra fazer o exame. E depois eles colocam novamente e suturam. Próteses de silicone. Próteses de silicone. Vai pra gente, natanato. A gente faz também todo o tratamento. E ali repõe. Porque a gente reabre pra tratar, né? Que tem que tratar por conta da decomposição. E depois a gente coloca as próteses no mesmo lugar. Ah, vocês vão... E lá na exumação elas estão inteiras. O silicone fica inteiro até depois da exumação. Gente... Fica inteiro. Inteiro. Perfeito. Fica perfeito. Tem alguns vídeos. O pessoal acabando de exumar e mostrando ali a prótese. O aparelho nos dentes também fica. O pessoal pergunta. Vocês tiram o aparelho do dente? Não, gente. Não tira. Fica lá no dia da exumação. Vai estar no dentinho. O dente não faz parte do cardápio das bactérias. Então vai estar lá no dentinho dele. A gente não retira. Vai ficar bonitinho lá. E a dentadura ou a prótese dentária que a gente fala, geralmente a gente coloca numa luva, amarra e coloca dentro da urna. Ah, vai ser parado. E a boquinha a gente tampona. A gente faz ali umas prótesesinhas de próprio algodão pra colocar. A gente tampona. Fica bonitinho. E a gente coloca a prótese dentro da urna pra que no dia da exumação esteja lá. A gente não joga nada fora. Tudo que vem com o cadáver volta com ele. Então vai ali dentro da urna ali junto com ele. Muito bem. Josi, eu só não esqueci da história da grávida que foi tirar selfie. Ah, tá batendo aí, né? Você tá batendo aqui, ó. Como se eu fosse espiritualizada. Conta a história da grávida. Como que foi essa história? Você falou que é uma história, é uma grávida que foi tirar selfie e faleceu? Isso, isso. Ela foi passear em uma região de praia, né? E aí ela tirou uma foto. Pelo menos na reportagem diz que ela tirou uma foto. Depois ela meio que não gostou da foto e chamou o esposo pra tirar novamente a foto. Eles retornam pro mesmo local. Só que era um murinho de madeira, né? Um murinho de madeira que já tava ressecado, já tava velho, podre aquilo ali, né? E aí eles encostaram e caíram os dois, né? Ela grávida de seis meses, se eu não me engano. E ele caiu também. Ele sobreviveu. Cheguei a ver uma entrevista dele. E ela foi pra gente lá no laboratório. E aí quando chegou, eu vi que o IML tinha necropsiado ela, né? Como eles necropsiam algumas grávidas, né? Até mais ou menos o processo de foge, até a altura do estômago. E a barriguinha tava inteirinha. E ali naquele momento, do lado dela, eu senti... Sabe quando você sente aquilo ali? Eu não vou mexer, eu não vou aspirar, não vou colocar. E eu falei pra ela, eu não vou mexer na sua barriga, fica tranquila. Sabe? Aquilo ali foi meu, eu não vou mexer. Eu vou lavar o seu cabelo. Eu vou tamponar você direitinho, né? A boquinha, o nariz, pra não ter nenhum extravasamento. Eu vou tirar todas essas farpas que estão no seu cabelo. Ela tinha um cabelo muito bonito. E lavei tudo, cuidei dela, vesti a roupinha dela. E na hora que eu ia botar ela na urna, veio na minha cabeça, não foi voz, é vem uma intuição. Lembra igual da cigana. Exatamente. Põe meus braços pra baixo. E aí, na minha concepção, eu poderia pôr aqui em cima, né? Antes um pouco da barriga. Põe pra baixo. Por quê? Por conta da barriga. Desculpa, encostando. Por conta da barriga. No momento da urna. Eu falei pro Flávio. Eu falei, Flávio que levou ela. Eu falei, ó. Eu botei pra baixo. Explica a família. Porque eu senti que é pra deixar a barriga livre. E aí, quando ele chegou, quando ele foi levar ela lá, que ele chegou do velório, ele falou, Josi, foi a primeira coisa que fizeram. Foi em cima ali, da parte da barriguinha dela, pra poder se despedir. Então, eu acho que é uma... A família. A família. Foi em cima da barriga. Eu acho que é uma troca energética naquele momento, né? Ela passou pela gente, pra ela seguir pro velório dela, né? E eu já comentei isso em outros locais. E tive... A própria familiar dela comentou nas coisas. Falou assim, agora a gente tá tranquilo, que a gente sabe quem foi que cuidou. Eu não cito nomes, né? Nada disso. Mas acredito que muitos dos seus seguidores devem ter ouvido falar. Isso foi caso de mídia também. Não, essa história eu não ouvi, não. Você falou aqui dessa grávida, que foi tirar uma foto e acabou falecendo. E veio na hora pra mim, não. A mão pra baixo. Pra baixo, quando eu falo, é juntinha do corpo, e não em cima do corpo, né? Pra não meio que esconder a barriga. Pra barriguinha ficar totalmente à mostra, porque a família ia querer se despedir. Foi direto ali. E é uma curiosidade de todos, essa questão da grávida, né? É, então... O bebê vai fora da barriga? Vai dentro da barriga? Vai fora... Ah, tá. Isso não é... Você retira e põe pra família, né? Muita gente me pergunta isso. Ah, tem essa dúvida? Nossa. Sério? Como? Como? E como é? Eu só pra frisar pra quem tem esse tipo de dúvida, que o pessoal pergunta muito sobre grávida. Se o bebê vem fora da cavidade, né? Se o médico legista deixa fora, a gente faz o velóriozinho com ele fora. Com os dois. Ele pode ir no braço da mãe. Eu já fiz um aqui na mãe e um no braço. Ele pode ir no braço, né? O rostinho. Fica juntinho dentro da mesma urna com a mãe. Da mesma urna. Da mesma urna. Geralmente, quando a família quer... Você já fez um assim? Já. A mãe segurando o bebê? Sim. Aqui nessa altura dela, que a família escolheu, e um aqui no braço. E o que acontece quando a gente faz... Eram dois? Dois casos que eu fiz, né? Ah, tá. Eu pensei que eram dois bebês. Dois casos. Eram dois casos diferentes. O que a família... A gente fala pra família vai precisar de uma urna um pouquinho maior, né? Mais larga, né? É, a gente chama de urna especial, que seria pra pessoa como eu, assim, né? Gordinha, fofinha. Então, a gente, pra ter mais espaço, né? Pra acomodar, a gente coloca a grávida, né? A mãe e o bebê. Por quê? Porque quando ele veio do IML pra mim, ele já veio fora da cavidade. Ele já veio fora da cavidade da mãe. Eu só não posso, Daniel, num laboratório, vilipendiar um corpo, retirar algo... Tirar algo que tá lá, que veio dentro, né? Exatamente. Eu vou tá... Eu vou tá cometendo um crime. Eu vou tá violando um corpo. E retirando pra mostrar pra um familiar. Ah, eu tenho direito, Josi. Eu perdi uma pessoa grávida. Eu tenho direito de ver o bebê? Não. Se não nasceu, se não houve o parto... Vai ficar lá. Né? Como a gente tinha uma lenda, né? Que algumas pessoas eram assombradas até há pouco tempo. A mulher foi sepultada grávida e teve bebê dentro do caixão. Isso é lenda. Já ouvi também. Já ouvi também de lenda, assim. Né? Do tipo, o bebê tava vivo e o bebê nasceu. Né? O pessoal me explica com o meu nasceu, hein? É nasceu. Eu só pronuncio nasceu. Aí o pessoal sempre botava nasceu. É o jeito que a gente fala lá no Rio, gente. E aí, sepultavam-se as grávidas e depois isso criava um estigma na família, um pavor, um horror, porque na exumação os ossinhos do bebê estavam entre as pernas. Então, levava-se a crer que... Que ele nasceria debaixo do túmulo. O bebê não estava morto, né? O bebê nasceu ali. Houve o parto, né? Porque ele tava vivo na barriga. Só que não era isso que acontecia. Extrusão fetal. Né? Os gases fazem o quê? O parto de caixão. Conhecido como parto de caixão. Então, os gases fazem o parto de caixão. Os gases não são... Eles não vão empurrando? Sim, eles vão... Os líquidos prunais vão aumentando e vão expulsando. De alguma maneira... O bebê tá ali, vai ser expulso e os ossos vão ser encontrados no meio das pernas da mãe porque ela teve uma extrusão fetal. Ela teve um parto de caixão. O bebê não estava vivo. Sabe essa importância da gente falar sobre isso? Quanta gente... Mas na exumação, o bebê tinha nascido. A pessoa nem se dá conta, não tem o conhecimento de que os gases fazem esse parto no caixão. É um processo do corpo inóbido. Exatamente. Do corpo morto. E aí isso se descobre na exumação. Fala, gente, olha que tava pra fora. Ele nasceu. Ele nasceu. É. E aí leva aquilo ali pra sempre. Né? Pra dentro da família. Aí só assombra a família. Ah, ele tava vivo e nasceu. Tem pessoas que são assombradas uma vida inteira, Daniel. Por conta dessas coisinhas que acontecem. Que tem uma explicação científica. Sim. Mas que até hoje ninguém, sei lá, tinha ido pra uma... Eu acho legal ouvir a público e falar sobre essas coisinhas. Josi, minha cabeça tá explodindo em várias camadas aqui. É mostrar uma cinza, é falar sobre o parto de caixão que acontece ali naquele momento. O boi tatá, o fogo fato, né? Você vai no cemitério... É, que são coisas mais que não é tão sobrenatural, mas assim, você... Acontece no cemitério, mas tem uma explicação científica. Sim, mas tem gente que morre, né? Mas a Josi, vamos falar. Tem um fogo correndo atrás de mim no cemitério. Não, mas se eu ver um fogo no cemitério, querida, não há pernas que tem... Pernas pra que te quero. Eu acho que eu vou ficar meio fascinada, né? Por saber que ali é liberação de gases. Lembra quando eu falei que os gases que a gente libera, entre eles o sulfídrico, eles são altamente inflamáveis. Então, há uma reação química com o solo ali, com a temperatura do ambiente, e vai ter aquelas fagulhas ali. E o pessoal fala assim, mas ela corre atrás. Deslocamento de ar, né? É que eu acho que ela vai, né? É aquele fogo que vai... Você desloca o ar. Então, ela vai fazer aquele deslocamento de ar junto com você. Mas a cabeça vai pensar isso na hora que vem no cemitério? Ah, querida, não. E aí, dá-se essa sensação de que está sendo perseguido por alguma coisa e vem todo esse folclore, né? Com relação aí a superstição. O parto de caixão, que você me contou agora, tendo nada sobrenatural, mas ele choca, né? Porque uma mulher morrer grávida já é muito chocante. Exatamente. Como choca. Como barrigão, né? E como as pessoas têm essa curiosidade, né? Ah, mas você pode fazer ali uma cesárea nela e tirar... Não. Não pode. De forma nenhuma. Não posso. Você vem fora, eu vou dar a opção para a família, olha. Pode ser sepultado junto com ela ou pode ser sepultado em uma urna separada. Sim, que é o que eu já vi. Exatamente. Ser separado. O bebê e mãe morrem no parto, por exemplo, mas ele já nasceu, já foi tirado do corpo dela. Então, eles são velados e sepultados em uma urna separada. Ela num caixão e ele num caixãozinho branco. Agora, os dois juntos, eu nunca vi. Exatamente. Por quê? Porque vem... A família vai ter o direito de escolha nesse caso. Gente. Na maioria das vezes, a família opta em o caixão separado. Porque eu acho que tem nervoso, tem um pouco... Já tem... Tem muitos que vão com medo, né? Não, mas a imagem dos dois juntos dentro do mesmo caixão... É tão tocante, assim, tipo, vai direto no coração mesmo. Vai, então, mas... Sabe? É uma coisa muito emocionante. No meu caso, vai direto no coração, vai direto na superstição, vai direto no medo, vai direto na dó, vai direto... Eu não sei explicar. É uma coisa que mexe bastante. Sempre quando eu tô brincando... Eu não faço aqui porque o assunto é sério. Mas sempre quando a gente tá fazendo podcast que o assunto buga a minha cabeça, eu me tremo na cadeira, assim, ó. Porque me treme. Me pega de vários lados. Eu acho que se eu ver um dia, você me faz. E você falou que preparou dois, né? Dois. Um no bracinho dela, né? A gente ajeita no bracinho. E aí o ornamenta bonitinho, fica o rostinho, um pouquinho do corpinho aparecendo. E outro mais na altura, assim, do próprio ventre dela, aqui do ladinho dela. Isso é muito... É uma imagem fortíssima. Você nunca esquece, né? É uma coisa... A reação da família. A família não tá preparada. Aquele bebê não... Sabe? Todo mundo esperando aquele momento ali, né? E acontece esse tipo de fatalidade. Né? Peguei uma grávida que foi, né? O próprio pai da criança tirou a vida dela. E aí veio com um bebezinho dentro, um bebê necropuciado. Ela necropuciada. Nossa! Quando eu peguei... Eu vi o pé, né? Ela veio pra tratamento, já veio necropuciada. Então, eu tinha que tirar ele lá pra poder fazer todo o tratamento. Tá. E eu falei, o pezinho... O que é necropuciado é... Quando ela já vem... Quando vai pro ML, né? Quando é uma morte acidental, violenta ou suspeita. Tá. Né? Vai pro ML. Dela foi violenta, né? Aí veio ela e o bebê separados. Juntos. Vem na cavidade dela. Só que ela já veio. O bebê veio junto... Ela tirou o bebê da bolsa ali, né? Do líquido amniótico, porque necropciou o bebê também. O bebê veio necropciado também. Então, tirou ele, fez a necropcia nele, abriu o corpo. Necropciou ela, necropciou ele. É porque falar necropcial, eu preciso explicar, porque também não entendo muito. É abrir o corpo dos dois. Isso. Faz o exame da morte, né? Onde o médico legista vai olhar ali direitinho qual foi a causa da morte. Tá. Ah, foi por conta daquele... Ele deu uma pancada na cabeça dela e ele atiou fogo nela. Com o bebê na barriga. Na barriga. Ele atiou fogo nela. E aí, essa moça tinha 18 anos de idade. E aí, ele... Mas o médico legista vai fazer uma morte violenta. Né? Quando eu vi, quando eu fui tratar ali, que eu tive que tratar, né? Veio do IML pra mim, pra não avançar, pra não ter gases. Quando eu vi um pezinho, quando eu fui pegar o pezinho, fui pegando, pegando, aí fui pegando na perninha, quando eu vi um bebezão enorme. Sabe? E aí vem aquela coisa, e a família perguntou, você pode ver. Não. Não. Se no IML ninguém liberou. Se o médico legista não libera uma coisa dessa, por que que eu, dentro de um laboratório de tanatopraxia, eu vou deixar a família ver uma coisa que o médico legista mandou dentro da cavidade? Eu retirei pra fazer o tratamento. E depois, Jô, se você bota onde? Volta pra dentro da cavidade. Volta! Volta. Foi na altura do útero dela. Ele foi com a mãe dele. Se ele veio dentro, ele volta dentro. Se ele veio fora, ele vai ter um atestado de óbito, então ali ele vai, ele pode ser numa urna ou junto com ela. Mas veio dentro da cavidade, eu coloquei ele dentro da cavidade dela. E cheguei a ser meio que assediada do tipo, e aí, não tem como? Não, não tem como. A família não vai ver. A família quer ver? Aí você pensa, vai um tanato praxista crazy lá. Tá bom, vem dar uma olhada. Tá bom, vou deixar. Tá aqui, ó. Aí uma avó dessa, mãe, tem uma... Acabou, acabou. Morre junto. Um infarto agudo do miocárdio. Morre junto. Olha o problema que eu causei. Como que eu vou explicar isso depois? Por que que eu tirei uma coisa que veio dentro da cavidade, né? Então são coisas que a gente tem... A própria profissão tem muito disso. E ela foi urna lacrada, ela foi pro procedimento, né? Ah, foi urna lacrada. O rostinho tava muito prejudicado. Muito, muito, muito. Mas eu cuidei assim mesmo. Dei o banho. O que sobrou do cabelo, né? Eu fiz o tratamento da cavidade abdominal. E depois eu forrei um lençol branco. Botei ela, né? Já tava com ele na cavidade direitinho. Coloquei ela. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu tenho uma foto até que eu tirei. Eu coloquei uma rosa vermelha pra ela e um crisântemo branco pra ele. Falei, bom, agora fecha a urna e leva. Então, se eu disser pra você que não é uma coisa que toca, claro que toca. Nossa, pelo amor. Claro que toca, gente. Mas, já é o nosso dia a dia, né? O fato de grávida, gente. E isso de voltar. E é só... Você falou que foi puxando o pezinho, mas é porque os dois corpos já estavam necropciados, então você precisava arrumar e depois voltar do jeito que veio. Isso, isso. Quando eu vi... E ir embora do jeito que veio. O pezinho, eu achei que era menorzinho, mas era grandão. E eu fui puxando, que eu digo assim, peguei no pezinho, fui pegando na perninha, fui trazendo ele, retirando eles dentro da cavidade. Já tava soltinho ali, porque os dois foram necropciados. Você precisa entender o que que tá acontecendo ali pra você fazer a preparação. Eu tenho um produto que eu coloco pra que não haja gases, não haja um odor desagradável. E aí eu coloco, mas aí depois eu volto ele pra dentro da cavidade. Foi bonitinho, dentro da cavidade da mãe dele. E os dois lacrados? Os dois no mesmo caixão? A urna lacrada. Ah, claro, no mesmo caixão porque ela tava dentro. E a urna lacrada só vai quando? Quando o rosto tá feio? Como é que é? Geralmente acidentes. Feio assim, né? Deformado e tal. Geralmente acidentes, com uma perda facial muito grande. Covid, né? Por conta da contaminação. Em alguns estados, estão abrindo uma vertente aí, mas na maioria, meningite, também é urna lacrada. É um dos casos de urna lacrada. Alguns casos de tuberculose, outros que já estão em processo de cura, o médico liberando, a gente faz. Senão é urna lacrada também. Agora no Covid, que foi o pior, né? Aquela quantidade todas de urna lacrada. Não podia nem chegar perto, né? E a gente guardava, né? Fazia pernoite de algumas urnas. Por isso que eu te falei que eu escutava eles eliminando gases. Como assim? Eles dentro da urna? Como assim vocês guardavam? Aqui em São Paulo, o cemitério não abre à noite, né? É, não abre. E na época mesmo, no auge do Covid, eram muitas recolhas que eles faziam. E aí a gente tinha um local, uma sala, né? E às vezes no próprio canto do laboratório que a gente deixava eles colocarem as urnas ali, né? Pra de manhã sair com aquelas urnas e sepultar. Mas eles estavam todos lacrados com fita lacre e uma espécie, eles usavam uma espécie de plástico filme muito grande que eles passavam em toda a urna. Então não tinha risco pra gente. A gente de EPI e as urnas todas lacradas. Todas lacradas. Esperando pra sair, né? Pro sepultamento. E já tinham horas eles ali. Alguns tinham muitas horas, assim, horas de óbito, né? Ficavam no hospital. Porque foi um caos essa questão da retirada desses corpos. E às vezes a gente tava ali no laboratório e escutava, né? E isso é um barulho... Aquele barulho. Eles arrotam, né? Como se fosse... Como eu falo, eles arrotam pra ficar fácil de entender. Eles eliminam gases pela boca. Então passa pelas cordas vocais e vai emitir o som. E emite o som. Vai emitir o som. Mesma coisa se for pelo ânus, por exemplo. Vai emitir o som. Então eles emitiam bastante som porque eles não podiam ser tratados. Estavam cheios de gases. Alguns esperavam um dia, um dia e meio pra remoção. pras funerárias darem conta de fazer essa retirada do hospital. Então eles eliminavam. Algumas vezes tava com alguém lá, a pessoa com medo. Eu falei, não, gente, são gases. Tá tudo tranquilo. Mas é claro que eu sempre tava prestando atenção, né? Pra ouvir o que é... Vivo aqui. Não, vai que tinha alguém ali vivo, né? A gente não sabe. Quando a gente fala em enterrados vivos, antigamente eram enterrados vivos por quê? Porque os médicos não tinham o parâmetro que se tem hoje. Antigamente, tira espelhinho, né? No nariz. Ah, tá. Estímulo doloroso. Pega o mamilo e roda. E torce. E torce. Não beliscão. Vai lá e aplica éter pra ver se vai ter reação, alguma reação ali inflamatória. Joga vinagre nos olhos. Hoje em dia, não, né? Então, ali eu creio que todos passaram pelo eletrocardiograma ou eletroencefalograma pra se ter certeza da morte real ali, né? Josi do céu, se você soubesse o quanto de caixinhas que você abriu na minha cabeça, o quanto de urninhas pra gente ir aqui no tema, o quanto de urninhas que foram abertas na minha cabeça. Josi, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado por ter vindo. novamente ao lendo a cast. Eu que agradeço o convite. Obrigada mesmo. Eu acho que são assuntos interessantes da gente falar, né? São demais. Tem a questão energética, mas tem muita coisa que o pessoal também precisa saber que existe, né? É, é. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que a gente imagina. Do que a nossa van filosofia. No setor do pós-morte também tem muita coisa pra gente conversar, pra gente falar pras pessoas, né? Mostrar pras pessoas. E eu já te falei, eu falei e repito que, claro que você não criou isso como um slogan, mas quando você fala que você cuida do amor da vida de alguém, foi aí que eu me apaixonei por ti. Quando eu vi o vídeo, eu chorei naquele vídeo, eu chorei mesmo, porque era uma mulher com o cabelo escorrido, assim, um cadáver, um corpo, e aí você fala, ó, esse aqui é o amor da vida de alguém. Eu falei, quem é essa mulher? É, e são amores da vida de alguém. E eu falei, eu falo pra você, cara, você criou um baita de um slogan, eu acho que você tem que patentear, isso, porque isso é muito forte, é muito sentimental, e mostra uma profissional incrível, que eu acho que não só eu amo, mas a galera de casa ama, por isso que você tá aqui de volta. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Desculpa as emoções, né? Que desculpa! Mas eles são coisas que mexem com a gente. Imagina! E eu te mando o áudio ainda hoje, pra você ver lá aquela questão do começo do pod, né, do começo da nossa conversa, e foi muito tocante, foi emocionante demais. Esse áudio, será que ela autoriza eu colocar no story, mesmo sem mostrar ela, só a voz? Pergunta pra ela. Então ela vai perguntar, essa primeira história que ela contou daquele moço que aparece, que faleceu, que foi violentado na prisão, né, na penitenciária, foi um relato de uma seguidora que mandou pra ela, então ela vai mandar esse áudio pra mim, então se a seguidora autorizar, eu posto nos stories. O pessoal te encontra onde, Josi? Claro, não notanatório ainda, eu não quero encontrar você e não quero que ninguém daí encontre ainda, mas nas redes sociais o pessoal te encontra onde? Muitos me encontraram pelas suas marcações lá, me marcou, o pessoal logo me encontrou, né? E vai ter mais, muitas agora. Se Deus quiser, no Insta, arroba tanato, underline Josiane, underline instrutora, e no TikTok, arroba Josiane Tanatopraxia, me acha lá. E no YouTube, Tanatopraxia Josiane. Tanato sempre na minha vida, né? Sempre. E você já se considera uma influencer assim, não? Não, acho que não. Tanatopraxista barra influencer. É, porque o pessoal tem gostado bastante, assim, do que eu ouço das pessoas, sabe, de Josiane, eu tô, são muitos relatos, eu fiquei curada da ansiedade, eu tinha uma ansiedade horrível, comecei a assistir seus vídeos e me ajudou muito, a dor de perder alguém, então acho que se for isso, se influencer ser isso, for ser isso, né? Você já é. É, até errei agora. Se ser influencer é isso, então, eu já me considero. Que bom, né? Eu agradeço a Deus por isso e por você, pela oportunidade que você tá dando pra tanatopraxia também. Não é só pra mim, né? É pro pós-morte. E tem muitos... É além, né, Josiane? É, tem muita gente que tá além dessa linha, tênue aí, que tá agradecendo também, eu tenho certeza absoluta. Fico muito feliz. E aquele servicinho, né? Quem quer ser... Porque eu recebi muitas mensagens do pessoal que tá em casa, dos seguidores, Daniel, me encantei pela profissão, eu acho que eu me encontrei. A galera quer começar um curso, como que faz, por exemplo? O curso, só me chamar no direct, no Insta. Eu ministro o curso aqui em Itabuão da Serra. São Paulo. São Paulo. Com alojamento, sete dias consecutivos. É um curso intensivo, né? É bem... A pessoa vai achar que é rápido, mas dentro do laboratório dá pra se pegar toda a técnica ali pra ir pro mercado de trabalho e só se aperfeiçoando com o passar dos dias, né? E abril do dia 10 ao dia 14, eu tô em Salvador, numa escola chamada CNI. Abriu de 2024. Abriu de 2024. Eu vou estar em Salvador, vou estar em Salvador, e o ano inteiro, esse ano de 2024, todo, todos os meses, eu tenho curso aqui em Itabuão da Serra, São Paulo. Boa. Só procurar lá, tô sempre postando as datas, tudo certinho. Então, pra você que quer ser tanato, praxista, eu vou fazer uma pergunta, não sei se eu fiz na outra, mas eu acho que é importante, porque é uma profissão. É uma profissão que paga legal, razoável, assim? Daniel, é o que eu sempre falo, né? Algumas pessoas querem ir somente pelo dinheiro. Quando é somente pelo dinheiro, eu sempre falo, opa, acalma, porque é uma profissão que exige muito da gente. Exige a gente se amar, pra ter amor, pra doar, a quem não vai se levantar e agradecer. Tá? Mas geralmente, salário inicial, a pessoa começa como, começa auxiliando, né? Alguém no laboratório, dois, dois e duzentos. Ah, tá. Aí vai aumentando. Algumas empresas pagam por comissão, outras pagam um pouco a mais, aí até assumir plantão e ganhar um pouquinho a mais. É, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, mas o Daniel perguntando, eu na minha cabeça, né? Falando o que o pessoal vai perguntar, mas é isso. Porque a gente falou tanto de espiritualidade, tanto de uma questão humanitária dentro da tanatopraxia, mas a gente não pode esquecer que é uma profissão. Exatamente. Você não vive, seus boletos não vivem, você tem que pagar ali. Eu sempre falo, o pessoal fica assim, ah, mas amor não enche barriga. É, não enche barriga, mas a gente levantar e falar assim, nossa, hoje eu tô de plantão, hoje eu vou cuidar do amor da vida de alguém. Isso, vambora. Senhor, tá nas suas mãos, vamos ver o que. Quando a gente, a gente falou disso outra vez, quando a gente tá de plantão, a gente não sabe o que vai cruzar o nosso portão. Eu tenho que estar preparada pra tudo, né? É o que a gente falou, né? Um baque atrás do outro, né? Então, tem que ter aí, tem que ter todo um trabalho, mas é claro que a gente precisa de dinheiro, precisa viver, né? Mas tem muita gente se encontrando, fazendo tanatopraxia e sendo agente funerário. Também, né? Que é uma outra vertente ali. As funerárias contratam tanatopraxistas e transformam em agentes funerários. Alguns começam vendendo plano, daqui a pouco estão trabalhando na mesa da funerária, que é como mesário que a gente diz. Eu tenho alunos que hoje são gerentes. É um negócio mesmo. Porque são pessoas que trabalham e são pessoas que trabalham com empatia. E a própria tanatopraxia, ela vai impulsionando, ela vai levando a gente além. É isso que é o melhor de tudo, né? A chavinha, né? Exatamente. E é engraçado que eu vendo você aqui, você já tem uma aura, um semblante daquela pessoa boazinha que a gente quer dar um abraço que é ser amigo. Mas quando eu vejo os seus vídeos, é engraçado te ver aqui contando, mas na hora que você entra lá, eu brinquei até com o meu primo. Eu falei, é lá, é uma leoa, cara. Porque vambora, vamos trabalhar. Exatamente. No sentido de, né, sem medo, profissional. Porque, cara, uma coisa eu tô falando com você aqui. Uma coisa eu entrar num tanatório, uma coisa eu ver você preparando um corpo. Você vê que muda a minha fisionomia ali, sabe? É, é, é. Porque a responsabilidade é tão grande. A gente olha ali, não, vambora. Vamos, e tá falando, eu tô, se começar a falar com assuntos aleatórios ali, opa, peraí, tem alguém aqui no nosso meio, tem uma família sofrendo. É. É o sofrimento de uma família aqui. São muitas camadas que a gente não vê. Sim, exatamente. E que você tá ali à frente. Isso incomoda, né, Daniel? Porque você falar com carinho, com amor do que você faz, vai incomodar quem não faz igual. Mas eu não posso fazer nada. É verdade. sigo eu com o meu foco, como eu disse pra você, de cuidar bem do amor da vida de alguém. Você falou de incomodar, você acha que você incomoda algumas pessoas, assim, na mesma profissão e tal? Eu acho que sim. Que bobagem, né? É, eu acho que é desnecessário, né? Cada um, o sol nasceu pra todos, a gente vive em busca de um lugarzinho na sombra. Eu acho que é só tratar com amor pra ter essa retribuição que a tanatopraxia dá. Tem pessoas que começam agora e, ah, mas eu não tenho experiência, fiz o curso, mas daqui a pouco tá trabalhando. Sabe por quê? Porque todo mundo tá buscando agora a humanização no setor. Ah, com certeza. A gente precisa humanizar o setor. E é isso que você traz, né? Dizer pra família, eu me importo com o seu sofrimento. Eu não estou sentindo o que você está sentindo, mas eu me importo com o que você tá sentindo, porque eu não gostaria que fizessem diferente comigo, né? Com o familiar meu ou comigo. Eu acho que é isso que vale a pena. É, eu acho que é muito natural essa coisa da profissão. A gente começa, até na minha profissão atual, né? Eu falo atual porque a gente não sabe, mas de influenciadora. A gente começa a ter essas rixinhas bobas, ou criar na nossa cabeça. Ai, fulano tem mais seguidor. Ai, fulano não sei o quê. Mas, cara, todo mundo tem seu lugar a só. É só trabalhar. Eu sempre tive certeza absoluta disso. Tanto que tudo que aconteceu foi tão natural. Eu nunca me esforcei pra nada disso. Eu nunca comprei um seguidor. Eu também não. Sabe? Eu vi algumas pessoas que falavam assim, nossa, nossa, fulano tem... Eu nem sabia, não entendo, não sou expert nisso. Eu nem sabia que na época, eu não sabia que comprava um seguidor. Nunca comprei um seguidor pra quê? Eu tô enganando a quem? A mim mesma, né? Então não tem porquê. Né? Deixa as pessoas virem, deixa as pessoas conhecerem meu trabalho. Igual os seus seguidores vieram. Nossa, fizeram uma revolução na minha vida, né? Eu ficava acompanhando assim, os seus seguidores tudo me seguindo, eu mó feliz. E isso não tem parte minha, assim, no sentido de, vão lá, sigam a Josi. Não. Eu só, a gente só conversou, você mostrou seu trabalho e o pessoal que te seguiu se quiram porque eles quiseram. Eu não faço isso de, ai, sigam a Josi, gente, ela é maravilhosa. Não. Josi, o que você tem a mostrar? É isso aí. O que você tem a mostrar? Você mostrou, a galera segue por... Exatamente. Deixa bem a vontade, né? É, resultado de um trabalho. Mas gratidão, de verdade, por estar aqui. Gratidão, gratiluz, gratidão. Olha, muito obrigado, viu? Obrigado por ter vindo, obrigado por ter trazido a cinza, que foi, acho que foi um ponto alto pra mim aqui, eu nunca tinha visto. E obrigado por ter voltado ao Lenda Cast. Eu quero te fazer um outro convite, também, o pessoal que tá em casa, acho que já sabe. Tô montando um estúdio na minha casa, aqui onde eu tô, tô na casa da minha amiga Anitta. Anitta, obrigado, viu, por tudo aqui. Anitta é maravilhosa. Anitta é maravilhosa, que fez os cortes aqui. Tô na casa da Anitta, tô montando um estúdio na minha casa, vai ser lá no meu quarto, eu sou citador, meus seguidores conhecem. Quero que você vá lá pra gente fazer um ao vivo um dia. Ai, com certeza. Bora, pessoal fazer perguntas, justa, a gente vai naquela troca ali, pergunta e responde, vai ficar legal. Vai ficar legal. É que o pessoal às vezes quer perguntar, aí a gente acaba não dando conta de responder todo mundo. Não dá, não dá. Chega muita pergunta pra mim, como esse daqui, ele ainda é gravado, mas vai ter as partes ao vivo. Daniel, obrigado, viu, muito prazer e sucesso aí, né? Tá acompanhado, você tá com ótimas mãos. O Jô está dado. Obrigada. E pra você que tá em casa, vai ver cortes maravilhosos desse episódio nas minhas redes sociais, arroba DanPiresLenda, tanto no TikTok como no Instagram e também no Spotify. Só que no Spotify não é DanPiresLenda, é LendaCast. E se você tá assistindo pelo Spotify esse mesmo episódio lindo na íntegra, também tá no meu canal no YouTube, DanielPires, o Lenda. O pessoal fica falando assim, nossa, ele se intitula o Lenda, não é? É porque o projeto chamava LendaTV, eu falava só de lenda. Agora, como eu comecei a falar de religiosidade, de crime, de todas, de profissões curiosas, né, pra desmistificar tudo isso, eu só deixei o podcast como LendaCast, mas o resto leva meu nome. Ficou top. Daniel Pires. Tá top, Jô? Tá top, nem mexe. O time que tá ganhando não se mexe. Não se mexe nesse time. Vou ficar com o Josi Tanato que também tá ótimo. Josi Tanato é maravilhoso, sempre cuidando... Do amor da vida de alguém. Do amor da vida de alguém. Com certeza. Até o próximo LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E eu espero de novo que se um dia eu cair nas suas mãos, você vai cuidar bem de mim. Vou, com certeza. Mas que Deus te dê vida longa. Vida longa. E aquela coisa eu não esqueci, viu? E se eu falecer... Vai encerrar com ela. E se eu falecer... Essa aqui, ó. Gravei essa música. Tchau, gente. Até o próximo LendaCast. Olha, ó. Até a próxima.